Hoje entrevistamos Ramon Salsin, o pescanco no Pôquer Online, com um longo currículo, uma das referências no Pôquer Brasileiro. Ele nos conta hoje um pouco sobre sua vida como jogador profissional. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 25 do Hit Podcast. Eu sou o Murilo Barreto e estou com o Rafael Pimenta. Fala galera, e aí, como é que estão? Hoje chegamos aí com mais um episódio show de bola, com a honra de entrevistar Ramon Salsin. Já já a gente vai bater um papo com ele aí. Muito legal, vocês vão gostar muito de conhecer a vida desse cara aí. Muitas vezes a gente só conhece ele lá no Pôquer Lab, nos vídeos e tal, mas ele abriu o jogo com um bocado de coisa aí, vocês vão gostar um bocado. Trocar um, bater um papo massa aí com ele. Exato. Cara, é super gente fina. E também aproveitar comemorando dois anos de Hit Podcast. Isso aí, galera. É, parabéns pra nós. Dia 30 agora, não sei, acho que a gente vai publicar esse episódio talvez um pouquinho depois. Talvez não, vamos tentar publicar dia 30, mas dia 30 de novembro fazemos dois anos do Hit Podcast e vamos seguindo. Parabéns pra nós, espero que a galera esteja gostando pra vir vários dois anos como esse aí. Só melhorando e trazendo mais entrevista e muito conteúdo legal pra galera aí do Pôquer. É, e com dois anos a gente resolveu fazer um sorteio do livro The Mental Game of Poker, de Jared Tandler e Barry Carter, que foi traduzido por um amigo meu, Rainer Furtado. Grande Rainer, um abraço aí pra eles, se tiver ouvido, né gente? Show de bola. Esse livro eu até recomendei um episódio, acho que se não me engano no episódio anterior. É um bom livro, tipo, óbvio, se a gente recomendou ele. É óbvio. Então, esse livro eu recomendei até num episódio anterior, é bem bacana o livro, ele fala sobre como você trabalhar a sua mente, né, de algumas formas, ele mostra que, inclusive no livro, como é voltado pro Pôquer, ele não fala só e somente só a parte mental, mas que você também tem que melhorar a sua parte técnica, né, e que com isso você vai, obviamente, acarretar de levar seu jogo mental mais pra frente e evoluir. Então, como é que a gente vai fazer, Rafa, pra poder sortear esse livro? A gente vai fazer, quem já participou de outros sorteios sabe mais ou menos como é que funciona. A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiramente, obviamente, quem for participar tem que curtir e seguir os perfis do Hit na rede social que for participar. O sorteio, ele vai ser no Facebook, Instagram e Twitter, então qualquer rede social você vai poder participar. Iremos listar os comentários nessa ordem, né, Facebook, Instagram e Twitter e sortear baseado na ordem dos comentários dessas redes sociais, certo? Primeiramente, você vai ter que curtir ou seguir. No segundo momento, você vai ter que marcar um amigo na postagem do episódio, chamando o amiguinho pra ouvir nosso episódio 25, certo? E vai ter que usar também a hashtag 2 anos do Hit. Então, quando você usar a hashtag 2 anos do Hit, você está participando do sorteio pra ganhar o livro The Mental Game of Pouca, livro que a gente já tinha indicado antes e agora temos a oportunidade de sortear ele pra vocês e eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito. Então, não deixe de participar, marquem aí vários amiguinhos, pode marcar várias vezes, vários comentários que tem mais oportunidade de ser sorteado, certo? Então é isso aí, marcar um amigo e usar a hashtag 2 anos do Hit pra poder participar, além de curtir nossa página, certo? Então, não deixe de participar, certo? Antes da gente chamar o quadro de notícias, eu gostaria de fazer um comentário, de ler pra vocês um comentário de um seguidor nosso, ele comentou no Twitter, é o Igor Grip. A gente fez uma indicação no episódio passado, aqui, indicamos sem compromisso, sem nenhum tipo de jabá. Indicamos aqui o canal e o Facebook do Grindestyle e o Igor fez um comentário pra gente no Twitter e fez assim. Estou muito... fez um comentário pra ele. Estou curtindo muito suas videoaulas no canal e tal, trabalho fabuloso. Grande dica do Hit Podcast. Com certeza irei fazer um coach particular com você. Valeu pelo ótimo trabalho. Isso, mandando uma mensagem lá pro Gabriel Fagundi, do Grindestyle. Só queria compartilhar com vocês como o... as dicas e as sugestões que a gente dá aqui, muitas vezes, pegam de maneira mais fácil. Na verdade, esse é um comentário pra quem sabe, a galera que pensa em fazer anúncio de pôr em algum lugar aí, estamos aqui disponíveis, certo? O engajamento de quem ouve podcast é muito grande, né? É muito grande. A prova tá aqui. A gente fez um comentário essa semana, ou nesses dias aí, no último episódio. E algumas semanas depois, o colega já vai fazer o curso com o Gabriel lá. Então, fiquem à vontade, viu? Pra entrar em contato com a gente. Se quiser fazer um jabá aqui no Hit, a gente tá disponível pra isso, certo? Então, sem mais propaganda, vamos filmar o quadro de notícia aí com o William Sousa. Toca o barco, Rio. Vamos gravar o vídeo podcast, beleza? Quadro de notícias na área, trazendo o quê? As notícias, né? Mercado nacional, internacional e é tudo mais, aquilo que foi relevante. Não, não, o quadro de notícias aqui hoje comemorando. Parabéns também ao Hit, dois anos. Galera aí, todo mundo, se puder, bata uma palma para eles. Os idealizadores, Rafael Pimenta, Murilo Barreto. Parabéns, parabéns, caras. Muitos folds, calls, muitos tribetes de vida a esse Hit Podcast. E a mim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e dividir com vocês esse momento. E vamos, galera, vamos! Claro, não era só isso. Notícias aí. Hoje, comemorando o Hit, uma notícia de cada site para deixar a galera contente. Tem gente que joga no 888, tem gente que joga no Party Poker, tem gente que joga no PS. E tem gente que joga no Virtue Poker. Virtue Poker? Pois é, a galera que não está sabendo aí, pode associar o Virtue Poker a Bitcoin, blockchain. Também não sabe o que é isso? Já ouviu falar. Não ouviu falar? Dei uma pesquisada. Pois a Virtue Poker chega para ser a primeira sala de Poker baseada nas criptomoedas. E claro, como uma incógnita, algo diferente. Por que não? Então, Phil Ivey é um dos meninos de ouro aí do site, junto com o Brian Hest e Dan Coleman, que a galera já conhece aí. Estamos falando dos top jogadores aí, high stakes. O que mostra, na verdade, que a Virtue Poker tem grandes intenções de mercado, né? De acordo com eles, mudar a cara do poker, trazer segurança. São jogadores aí de nome, vanguarda. E essa plataforma mais segura, trazendo uma tecnologia de blockchain e criptomoedas, é algo que já vem se alastrando. Vários meios de pagamento já aceitam criptomoedas. E por que não? Uma sala de poker. É o momento. Momento também do PokerStars investir aí 2,5 bi do mercado. Essa injeção de dinheiro do PokerStars aí partiu do Rafael Asenazi, que é o CEO do Stars Group, o grupo que controla o PokerStars. Onde ele disse que entre 3 a 5 médias empresas, ou uma grande do mercado, estaria aí sendo adquirida pelo grupo. Essa grande poderia ser talvez a William Hill. William Hill, que no ano passado já foi tentado aí pelo Stars Group e essa aquisição, mas não conseguiu. Ela que é empresa inglesa, uma das mais antigas no mundo, no setor de apostas. E esse namoro tá acontecendo, eles não quiseram declarar oficialmente, mas em breve aí, o Stars Group pode fazer uma grande fusão, como já fez a Maia junto com o Futilt e alguns outros casos. Caso muito lindo, caso colorido, algo para a gente se orgulhar, brasileiros. Vivian Saliba, é a embaixadora do 888 no Brasil. Parabéns Vivian, que emocionante. A gente tá acompanhando a trajetória, desde WSOP, várias retas. O Leires, último realizado no 888 Live em Londres. E agora no Cassino Kings, Rosa Dove, na Rússia. Tá lá Vivian Saliba, declarada nova embaixadora. Já votou, colocou postes, vídeos, já teve free haul de comemoração recebida aqui pela galera Foster, o Denilson, claro. Toda a mídia, todo mundo muito contente. Indiscutível a forma da Vivian, a beleza, claro. Joga muito pay low e a galera sabe valorizar. Parabéns Vivian, realmente um sonho se realizando. E pra gente ver uma mulher chegando também num momento tão importante. As mulheres no poder. Poder, sonho, falar o quê? Um cara que fez uma runada incrível, dessa vez no Paripoker. Olha lá, Paripoker Caribbean Festival, edição 2017. O cara ficou em terceiro, em um High Roller de 10.300k. Depois pegou segundo, num Super High Roller de 25.500k. E a cravada, é, cravou o Main Event de 5.300k. Puxou 1 milhão de dólares. Estamos falando de Sun Greenwood, canadense. Jogador que fez o estrago e, claro, realizou aí um autêntico sonho. Nesse mesmo sonho que pode ser compartilhado aí por um grande jogador nosso. O melhor jogador do Rank GPI brasileiro, Felipe Mojave. Ficou em quinto nessa mesa final da runada do Sun Greenwood no Paripoker Caribbean Festival. Parabéns, Sun Greenwood. E esses resultados poderiam ser um fator também para ajudar a gente no projeto de lei que está tramitando no Senado. Galera, isso é um ponto de atenção. 186-2014 é o nosso projeto de lei. E, claro, cada um aqui vai colocar um ponto. A gente trouxe aqui dois pontos para vocês analisarem. E busquem informação, busquem entender. Pode ser um marco muito importante. Para quem joga online ou joga mesmo só ao vivo, os free rolls, joga ali home game no seu condomínio. Enfim, temos uma nota técnica do Ministério Público Federal, onde eles se declararam contra a legalização dos jogos no Brasil. Muita gente falando que vai gerar emprego, vai gerar renda e tem dinheiro para segurança, tem dinheiro para educação. Mas o Ministério Público se colocou contra. Por outro lado, a Caixa Econômica, a gente sabe, já que controla loterias, megacena, timmonia. Se disse preparada e demonstrou grande interesse em se tornar esse órgão regulamentador que aqui nós não temos. E disse que já tem credibilidade e respeito nesse mercado, por se tratar de ser gestora, operadora e controladora. E até pagadora, né? Já que controla esses jogos que a gente já citou. Jogos eletrônicos hoje, todo mundo sabe que existe. São sites, propagandas na TV e na web. E tudo isso é uma receita que vai para fora do país. São palavras do presidente da Caixa. E eles dizem que não temos cassinos. Mas é algo que possa ser estudado. E lá na frente pode gerar um universo mais saudável no país. Fica aí para vocês esse ponto. Análise do Ministério Público Federal. Análise da Caixa. Onde você está? Você está a favor? Você está contra? Pense nisso. Responda para a gente. E parabéns para o Hit. Dois anos do Hit. Um abraço. Vamos! Vamos! Então, entrando aqui na pauta principal. Temos a honra de receber no Hit Ramon Esfalcim. É Esfalcim que pronuncia mesmo, Ramon? Esfalcim. É difícil pronunciar, mas é Esfalcim mesmo. Seja bem-vindo ao Hit, Ramon. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Prazer é tudo meu. Um prazer enorme ter você aqui. Suspeito que as pessoas não necessitem, em geral, de apresentações. Mas cabe a nós fazer a apresentação para quem eventualmente não conhece. Então, por favor, vou pedir a você que se apresente. Quem é Ramon Esfalcim? Bom, eu vou resumir um pouquinho aqui, para quem não me conhece ainda. Eu tenho 26 anos. Hoje eu moro em Maceió, Alagoas. Mas eu sou natural de Ibirassu. É uma cidade no interior do Espírito Santo. E é isso. Eu comecei a jogar com 17 para 18 anos. Não podia jogar na época, 17 anos e tal. Ainda fui bloqueado. Não pode jogar. Primeiro fui abrir a conta. E eu vou olhar aqui. Não, você precisa ser maior que 18 anos. Vai ficar no polibundo aí um pouquinho. Não é difícil na época eu podia. Aí eu falei, bom, vamos estudar. Desde então, estudei. E fiz a transição até o profissional. Desde os 17 anos. Cedo, cedo, cedo. O que você fazia da vida nessa época, Ramon? Então, nessa época... Nessa época, eu lembro que eu cursava o técnico informático. É uma área que eu gostava demais, demais. Apaixonado. E fazia o ensino médio. E fazia o estágio da área de informática também. Tem várias três coisas que eu fazia. Então, eu ficava meio que de 7 da manhã até as 11 da noite na mesma escola. Tudo era na mesma escola. Que é terminado nem o segundo grau ainda. Não, não, não. Eu lembro que nos breaks eu comprei o livro do Dan Herton. Ele lia nos breaks e tal. Ele farava, etc. Imprimiam as apostilas. Eu pegava uns fóruns na internet. Pegava o conteúdo. Imprimia. Fazia aqueles blocos de 100 páginas. Imprimia. Botava uma capinha aí pra escola. Ao invés de estudar o terceiro ano, né? Nos breaks aí. Terminava a prova rapidinho. E ia pra apostila de pôquer. Só pôquer, pôquer, pôquer. Na época, a galera me zoava muito. O que você tá fazendo, cara? Você tem jogo de viciado. Sai daí. Que porcaria é essa? Eu quietinho ali. Só estudando, né? Deixa eu quieto aqui. Faz parte, né? E assim que eu completei 18 anos, eu... Nessa mesma época, eu tive um pequeno problema. Poucas pessoas sabem. Na verdade, sim. Muitas pessoas conhecem, mas quem não sabe, eu vou contar um pouquinho aqui. Eu sempre fui muito tímido, né? Só que poucas pessoas sabem que eu era muito tímido. Pra ter uma ideia, eu nunca expliquei um trabalho na escola. Nunca consegui explicar um trabalho na escola. E quando eu tinha 17 anos ali, nesse mesmo período que eu comecei a estudar, eu descobri que eu tinha... Eu descobri o que era, né? Eu fui no médico, eu conversei com meus pais, né? Porque como eu entendi um pouco mais de informática, malandro, vamos pesquisar, né? Porra, é essa aqui? Aí eu descobri que eu tinha fobia social. Então, aí fazia muito sentido. Porque eu era um cara que andava no meio da rua e ficava suando, entendeu? Eu ia pra escola, primeiro dia, suando. Desespero total, assim, sabe? E todos os dias eram assim. Todos os dias de aula, tipo, explicação de trabalho. Primeira aula, eu ficava rezando pro professor não falar que teria um trabalho de explicação individual. Tipo, se ele falasse, eu tinha trauma do professor no primeiro dia, já. Então, era uma parada, assim, muito sinistra. E pra quem vê hoje falando pra câmera e fazendo aula, eu não acredito nisso, né? É meio complicado, né? Aí, nesse mesmo período, eu comecei a fazer um tratamento e tal. Tomava remédio pra ansiedade. A base era ansiedade mesmo, não era nenhum tarja preto, mas era um remédio que eu tinha tomado diariamente e tal. E melhorei bastante. Aí, nesse mesmo período, teve uma enchente na minha cidade. Comecei com uma tragédia aqui o podcast, né? Vamos lá. Então, enchente na minha cidade. Aí, a minha escola, tipo, eu lembro que como eu ajudava a diretora de igreja pra escola, tinha casas de enchente na cidade. E como a cidade é pequena, tem 10 mil habitantes, tudo é próximo, né? O centro, o bar do meu pai, meu pai tem uma lanchonete que eu ajudava ele no final de semana. A gente estudava todos os dias, estudava pôquer. Aí, no final de semana, eu ajudava meu pai na lanchonete dele. E, então, aí teve essa enchente na cidade. Aí, imagina, né? Alerta de enchente. Meia-noite, o rio tá no topo que corta a cidade inteira. Aí, a diretor da escola me chama. Putz, parei o carro aqui próximo da sua casa, o carro passou numa água aqui e morreu. Tipo, não sai mais. Tá boiando o carro. Vem cá que é você. Vem cá, vamos lá. Vamos na escola pra você me ajudar, se você puder e tal. E eu falei, na hora, vou ajudar. Aquele temporal absurdo. Vamos lá ajudar. Aí, cheguei na escola, o rio corta o lado da lanchonete do meu pai e a escola. Tudo próximo, assim. É só atravessar a rua. Aí, tá, beleza. Vamos subir o computador, né? Quando eu trabalhava no laboratório da escola de informática, era onde eu fazia o estágio de informática. Subir os computadores, os gabinetes e tal. Nossa, só esquecemos da biblioteca. A biblioteca, sobe os livros. Aí, quando começa a subir, começa a entrar na escola, né? Começa a cortar no pé, começa a cortar na canela, começa a cortar no joelho. Aí, começa a chegar na cintura. Aí, você fala, velho. Aí, a galera gritou e fala, vocês estarem na escola, vocês vão morrer aqui, entendeu? Vai dar merda, é. Já não era o pé, ele já não era o pé, ele não dá também. Eu já não nado muito bem, né? Pra piorar. Aí, beleza, vamos sair. E aí, bom, no outro dia, Jornal Nacional e tal, cidade pequena, bar do meu pai, dois metros d'água, escola 1,80m, acabou com a cidade, helicóptero, corpo de bombeiro, parecia uma parada apocalipse, assim, total, entendeu? Bom, não tem escola, não tem nada na cidade, né? Seis meses em casa sem fazer nada. Tudo aliado, curso técnico, estágio, ensino médio. Foi quando eu completei mais ou menos 18 anos e tava nesse período de recuperação ainda do... Aí, eu pedi pro meu pai, né? Pô, vamos lá. Pai, me pede, eu expliquei pra ele, deu um dossiê sobre o que era o pôquer. Na época, era mais difícil, né? Hoje, você tem muito mais base pra mostrar. Então, eu mostrei, expliquei o que era o pôquer e pedi um tempo pra ele. Pedi uns seis meses pra que eu pudesse voltar e começar a estudar pra vestibular e tal. É o que eu precisava, né? Você pediu seis meses pra ficar lá na sua cidade tentando, por lá mesmo, sem precisar de, por exemplo, Maceió ou outra coisa. Não, é lá no interior do Rio do Santo mesmo, sozinho. Tá. Aí, eu pedi seis meses e comecei a jogar. Na época, eu jogava City Angol. Comecei jogando City Angol, né? E era uma site da Rede On Game, Poker Louco, né? Talvez muitas pessoas não conheçam. Quase ninguém vai conhecer. Aí, eu comecei a frequentar o clube da capital. Eu tinha um amigo meu chamado Jair. Um grande abraço pro Jair, se ele estiver ouvindo aqui. Que me dava carona, a gente ia pra capital. A gente jogava o circuito lá estadual. E tinha o patrocínio desse próprio site onde eu jogava. E tanto que, como eu fazia um volume legal, me convidaram pra ser um dos profissionais dos sites com 18 anos já. Bom, já é um negócio diferente, assim, né? E o ponto-chave era, eu tinha 82,5% de Hakeback. Tipo, pra quem joga City Angol, me fala. Tipo, é um sonho essa parada. Você só precisa lindar um volume forte e só de Hakeback você vai conseguir um valor significativo de grana, né? E assim eu subi rápido no Bank Hall e foi quando as coisas começaram a fluir. Comecei a dar aula. Isso que ano era, Ramon? Isso foi com 18 anos. Vamos lá. 8 anos a menos, né? É, pronto. 2009. É, por ali, 2009. É só pra situar a galera no tempo, porque nas outras entrevistas a galera também faz algumas referências ao passado, a época em que o pôquer era sonho do sonho do sonho. Então, pra meio que, pra colocar a galera na linha do tempo aí. Mas vamos lá. Aí, bom, terminaram esses seis meses e as coisas estavam fluindo muito bem. E eu sempre gostei muito de dar aula. Cara, é uma parada muito interessante. Por mais que eu fosse muito tímido, por mais que eu nunca tinha explicado um trabalho, por mais que eu nunca tinha feito nada em relação a isso, de ensino, eu sempre fui apaixonado por ensinar, cara. Tipo, é uma parada que não tem nada a ver, sabe? Tipo, uma coisa com a outra. Completamente oposta. Eu sempre fui muito apaixonado. Eu sempre quis ensinar. E meio que com meus próprios 18 anos, eu já comecei a ensinar. Eu já começava a dar coach particular de City & Go pra alguns amigos próximos. E já pensando em algo maior, já criei uma escola de pôquer na época, um pouco depois, né? Por volta de 19 anos. Peguei o meu próprio dinheiro, já inverti, criei uma escola na época. E assim foi indo. Eu pedi mais seis meses, as coisas foram fluindo. Eu fiz uma transição pra MTT, aí fui morar na capital com outros dois amigos. Tranquilo pra ser o pai e a mamãe nesse momento? Foi tranquilo. Quase entraram em depressão. Bem tranquilo. Família muito apegada, né? Ainda mais aquela família muito apegada, mora muito juntos e tal. Muito familiar e tal. Sentindo o tempo do meu pai. Meu filho vai sair pra jogar pôquer. Meu pai que foi muito durão. Meu pai geralmente é mais duro e tal. Mas e como é que você fez? Você chutou o pau da barraca ou você gastou muita saliva mesmo pra convencer? Não, 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 não. Eu já tinha uma coisa mais consistente com pôquer. Já não foi logo em seguida com 18. Foi com 19 pra 20 anos. Então já tinha uma base. E foi morar pra lá. E é do lado, né? Você mora assim, capital é 30 quilômetros. Você é do lado, pô. Você pega uma maceió. Você tem dados também, né? É, não. É, não. É, não. É uma coisa mais... Depois que o resultado aparece também, fica mais fácil pra convencer, né? Exatamente. É uma coisa que facilitou bastante na época. Essa questão do rateback, que acelerou demais o meu crescimento, os meus resultados. E quando você começa a mostrar resultados, tudo isso facilita. E eles me deram um voto de apoio. Eu já tava bem mais consistente em relação a isso. Ainda era um período 2009, 2010 ali, 2011, que o pôquer ainda não era aquela coisa tão forte assim no mercado brasileiro. Uma coisa que tivessem tantas matérias, tantas coisas na internet, nos jornais, na televisão, né? Como tem hoje em dia. Hoje você abre qualquer programa de televisão. A gente abre o Brandsport, tem pôquer. Você abre a ESPN, tem pôquer. Você abre a ESPN, tem pôquer. Então, tipo, é muito mais fácil. Na época não tinha tudo isso, né? Foi um pouquinho mais difícil mesmo. Mas como era próximo de casa, tudo bem, né? Vamos lá investir. E é uma coisa que eu sempre comento pra algumas pessoas que são mais novas e pergunto, cara, será que eu posso ser profissional? Eu falo, cara, você pode tentar, cara. Você é muito novo. Você tem 18, 19 anos. Cara, até 20, 21, não deu certo. 20 anos é uma opinião minha, assim. Se não deu certo, você vai pra faculdade, entendeu? Se você quer isso mesmo, se você já tá desenvolvendo isso. Mas é claro que a base inicial é sempre a faculdade. É sempre algo mais consistente, né? Bom, e daí em diante foi bem tranquilo. Até hoje. Me diga uma coisa. Nesse período você falou aí, já dos 19 anos. Então já era 2010, 2011. 15 de abril de 2011 foi a Black Friday. Você tomou alguma pancada no dia que o bicho pegou? Ou não? Não, não fui. Na verdade eu perdi, acho que, 300 dólares no full tilt. Foi bem tranquilo. Era meu segundo ano de jogo, porque eu faço aniversário 16 de abril. Então meio que foi quase meu aniversário. De presente de aniversário. Feliz que eu tô presente. Aí pedi 300 dólares. Na época eu tinha boa parte do meu dinheiro no PokerStars. Na época eu tinha um BR de uns 10k, um do tipo. Como o PokerStars resolveu rápido esse problema, fiquei bem mais tranquilo. Agora é claro que tiveram pessoas que tiveram problemas. Não, é isso. Eu tô lhe perguntando porque a gente entrevistou o Chenô aqui, recentemente, e ele falou que ele perdeu 17 pau no dia do... Sim, sim. Eu vi que parou de jogadores, se eu não me engano, o Decano tinha acabado de puxar um evento grande no Ultimate Bet, se eu não me engano. Posso te enganar de 200 mil dólares também, ficou preso. Puta, cacete. Foi uma parada bem pesada. Mas não tive esse problema. E, óbvio, meus pais... Meus pais ainda não... Não eram aquelas pessoas que acompanhavam o que tá acontecendo com o mundo do Poker. Sim. Fazer o intermédio disso era eu. Sim. Então eles não ficaram por dentro. Fiquei pesquisando as coisas e tal. E aparentemente, eu entendi o que era o problema. Falei, não, isso vai se resolver com rapidez. Se não der certo, a gente vai pra outro lugar, né? Vamos entrar na faculdade. Vamos para outras alternativas. Sim. Mas não. Mas foi algo que, na minha opinião, foi bem suave, assim. Pra quem tava pesquisando a fundo o que estava acontecendo, né? Saquei. E me diga uma coisa. Então, nesse período, a gente já pode dizer que você já era profissional. Já era lucrativo. Já vivia do poker. Já dava coach pra galera. Então, a transição já tinha acontecido com 18, 19 anos. É isso? Exatamente. Isso, principalmente, por esse motivo do Hakeback. Que me dava uma consistência muito significativa em lucros mensais, né? Isso facilitou bastante. É uma das coisas que as pessoas me perguntam, né? Qual o momento ideal ali de você ser o profissional? Qual o momento ideal de largar tudo e ser profissional? Cara, isso é uma pergunta extremamente delicada. Porque a minha recomendação é que você só se torne ou se considere profissional quando você já é profissional. Quando você já tá vivendo daquilo com muita consistência e há muito tempo. Por exemplo, eu já tinha dois anos. Eu já tava com 20 anos. Então, já tava bem consistente com os meus resultados. Tava nítido que era um mercado que eu poderia continuar investindo. Até porque eu já fui investindo meus próprios ganhos em outros mercados, né? Ensino, coach e etc. O próprio time não deixa de ser um investimento. Na época, eu lembro que tinha um time de City & Go também. Que eu fiz de testes. E foi mais ou menos isso. Eu acho que, voltando aqui ao assunto da questão profissional. E é uma das coisas que eu mais me pergunto. Bom, o que você acha? Eu vou largar tudo e vou ser profissional. Vou largar minha faculdade, vou me dedicar. Cara, rapaz, calma aí. Não é bem assim. É um processo muito longo. Você precisa passar por todos os processos. Que incluem downswings. Que incluem os modelos de fase que você vai passar. Você entender mais a fundo como é a variância do pôquer. E diversos outros aspectos que são inerentes ao pôquer. Então, você precisa passar por todos eles. Mostrar consistência. Para que você possa se declarar um jogador profissional de pôquer. Um dos nossos últimos episódios. O episódio 23. O tema dele foi. Pôquer é diversão versus pôquer é profissão. E a gente meio que concluiu. Ao final do episódio. De que... Deu como na verdade foi um pensamento nosso. De que assim. Não é nenhum crime não ser jogador profissional. A gente vê as pessoas nesse lobby. E nessa coisa de... Ah, porque o jogador o cara entra e o cara aprende. O cara tem que virar profissional. Porque o profissional que dá dinheiro e não sei o que. E aquele lifestyle e tal. E na verdade não precisa necessariamente ser assim. Não é? Você não precisa. Você pode ser um cara lucrativo. E não necessariamente ser um jogador profissional. E ter que dar aquele corte na sua vida. Para virar um jogador profissional. Talvez não necessariamente, sacou? Depende. Exatamente. E o jogador profissional ele exige mais. Quando você leva o pôquer paralelamente. Com uma outra profissão. Você não tem algumas obrigações. E algumas responsabilidades com o pôquer. É claro que isso faz com que você não se dedique o máximo. Que você poderia no pôquer. Tanto por falta de tempo. Quanto por não ter a obrigação de fazer isso. Sim. Mas você leva muito mais tranquilo. Porque a vida de um jogador profissional de pôquer. Ela é muito desgastante. Não é fácil. Como parece. Pelo menos as pessoas que eu conheço. Eu vou dar uma referência a minha mesmo. Depois de uma session longa. Eu estou sempre muito cansado mentalmente. Porque eu fico pensando durante 10, 12 horas sem parar. Então é extremamente desgastante. Você depois precisa estudar. Quebrar a cabeça. E assim por diante. Além de tudo isso. Você precisa lidar com a parte mental. Física. Tudo está um pouco atrelado à questão técnica. Eu vejo uma outra coisa que também vejo. Que já serve de dica. A gente está nos assistindo aqui. Que é a ênfase que a pessoa dá na questão do mindset. E ela deixa de lado um pouco a parte técnica. E a parte técnica é a parte principal. Quando você domina a parte técnica do pôquer. Mesmo que você não esteja mentalmente 100%. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você não tivesse... Se você tiver 50% mentalmente. Você vai cometer diversos erros técnicos. Mesmo sabendo que está errado. Por ansiedade. Por cansaço. E etc. Mas se você tiver 90%. Você dificilmente vai cometer erros graves. E algo que vai influenciar nos seus lucros. Assim significativamente. Então eu vejo algumas pessoas. Em algum processo da carreira. Investindo demais na parte psicológica. Quando ela deveria investir muito na parte técnica. E as pessoas não entendem o quanto elas precisam investir. Até mesmo financeiramente. Para poder evoluir. Elas acham que... Ah não. Só eu em casa aqui sozinho e tal. Vou assistindo um vídeo ali ou outro. Gratuito. E vou eu mesmo analisando minhas próprias mãos. E já vou ser profissional. Cara. Muito longe disso. Se você pegar eu ou qualquer outro... É moral o importante. Exatamente. E talvez nem consiga. Se você pegar eu ou qualquer outro jogador profissional. A gente investe muito tempo e dinheiro em conhecimento. Em coaching, estudo, curso, etc. Porque cara. A gente precisa estar absorvendo conhecimento o tempo inteiro. Até porque. Pôquer é um jogo que muda com uma frequência significativa. Todo mês você tem um ajuste, um detalhe novo. Ou sendo descoberto. Ou sendo atualizado. Hoje tem algumas pessoas que... Podem ter uma frequência muito grande de continuation bet. Daqui três meses todo mundo. Ou pelo menos boa parte das pessoas que jogam em limites maiores. Aumentam essa frequência de continuation bet. Aí no terceiro mês as pessoas começam a ajustar. Contra essa frequência. Começam a se defender mais, por exemplo. Ou começam... Seja no call, seja no... Onde não dava antes. Exatamente. Aí até que a gente chega num equilíbrio que a gente conhece como GTO. É o equilíbrio entre todo o padrão de jogadas. O interessante de você falar isso. É que você é um jogador que já tem um nível muito, muito acima da galera. E ainda assim, busca informação, busca coaches, busca outros profissionais para analisar seu próprio jogo. Para a galera que está começando não achar que, como você falou, aí só vai ver um videozinho ali e tal. Exatamente. Ou assistir uma série de vídeos ali. Não é, cara. É estudo consistente. E hoje eu estudo praticamente todos os dias. Normalmente, antes de jogar, serve até de aquecimento. Ou eu assisto alguma videoaula. Ou normalmente, que é o mais comum, eu utilizo algumas ferramentas de pôquer. Normalmente eu utilizo o Peel Solver, que é uma ferramenta de GTO muito bacana. Mas que tem que ser utilizada com cautela, porque você precisa saber interpretar os ranges. Eu vou lhe pedir para dar essa informação sobre a ferramenta um pouquinho na frente, que a gente já vai falar de outros. Boa. Então, segure os detalhes dessa. Tá, boa. Que a gente já... Então, geralmente eu estudo antes do grind mesmo. E é um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo. Elas estudam, elas separam um dia da semana para estudar. E a absorção de conhecimento, principalmente de pôquer, ela está na consistência. Então, eu prefiro muito mais que você estude 30 minutos todos os dias. É muito mais efetivo estudar 30 minutos ou uma hora, ou o tempo que você estiver disponível todos os dias, ou todos os dias que você for jogar, ou todos os dias que você estiver disponível para estudar, do que, ah, vou reservar o sábado para estudar 5 horas. É muito menos efetivo, porque você vai ter muito mais informação na sua cabeça e você não consegue processar aquelas informações. Então, com a consistência você consegue processar as informações, aplica, não funciona, revisa, aplica, não funciona, revisa, funcionou, não funcionou. Olha estatísticas, olha um outro cara fazendo parecido ou diferente, tenta fazer também, estuda aquela informação. Então, é essa consistência que faz com que você esteja mais preparado na hora H, na hora que você estiver ali jogando. E o estudo de 5 horas semanais é muito desgastante e a absorção é muito menor. A fala de Ramon é interessante por outro motivo também. Você vê que o pôquer não tem regra mesmo, né? O pôquer tem diversas formas de você trabalhar o pôquer na vida e tal. Eu estou aqui ouvindo você e me lembrando do nosso bate-papo com o Xenô, que a gente teve antes. E ele dá um foco muito mais pesado, digamos assim, na parte mental. E ele entende que a participação é também realmente algo super importante, digamos assim. Ele acha que é fundamental. Você já prefere dar um foco um pouco mais na parte técnica do pôquer. E você vê que não tem regra. Todos os dois são jogadores lucrativos, são referências, né? São jogadores profissionais há muitos anos e ambos são respeitados. No entanto, as considerações com relação às áreas de investimento no pôquer são diferentes. É isso que é interessante também. Você vê diversos perfis de profissionais com abordagens diferentes sobre como lidar com o pôquer, né? Mas, na verdade, só para não interpretarem errado, essa parte da psicologia mental é muito importante. É que quando a gente fala que ela é muito importante... É porque, tipo, eu estou querendo exemplificar ou trazer para a realidade. Quando a gente fala que é muito importante e fica nessa parte de forma genérica, é importante. É muito importante. É extremamente importante. E fica... Algumas pessoas podem interpretar isso como o mais importante que a parte técnica. E acabar desfrazando o estudo e o foco na parte técnica, né? Exato. A parte técnica é sempre mais importante. O balanceamento é bom, né? Exato. Ela é mais importante. É onde você tem que dar mais ênfase, sem dúvidas. Mais do que 50%. Isso eu tenho certeza absoluta. E a parte mental não pode ficar de fora. Porque ela está atrelada na parte dos estudos também. Você consegue absorver melhor os conhecimentos se você estiver mentalmente bem. Você consegue aplicar melhor os conhecimentos ou tomar decisões mais rápidas se você estiver mentalmente bem. Isso tudo é atrelado, né? Quando você chega num determinado nível em que você já domina grande parte desse conhecimento técnico do porco, talvez aí seja o momento de ter uma parte mental mais ajustada e tal. Mas até lá, você tem que correr de leak e minimizar os leaks o tempo todo. Exato. A parte mental é algo que você faz diariamente. Por exemplo, alguém que faz o método de Rose, que é muito comum. O cara não está quatro horas por dia fazendo isso. Por isso que eu falo que a parte técnica sempre é a maior parte. Ele faz mental, uma técnica de respiração, ele faz meditação, por exemplo. São coisas que você não faz por um longo período. Talvez você faça diariamente, mas não faz por um longo período. Por isso que a parte técnica é mais exigida. Dentro do seu tempo disponível, a parte técnica tem que consumir mais do seu tempo. Vamos pular um pouquinho aqui para a parte do seu jogo. Onde é que você joga hoje? Você joga PS? Você joga em que sites você joga? O que é que você joga? Que tipo de torneio você joga? Hoje eu jogo na PS, no 888 e na PAL. E, eventualmente, na rede WPM também. E por que eu gosto de mesclar os sites? Algumas pessoas gostam, outras gostam. Por dois motivos. Vamos lá. Vamos entrar um pouquinho na parte técnica aqui. Existem dois fatores que fazem com que você tenha uma variância maior ou não. Dentro do seu estilo, independente do seu número de jogos que você faça. o tamanho das oscilações, você tem o seu ROI, que é o seu nível técnico. Com o seguinte, quanto melhor o seu nível técnico, maior o seu ROI. E um outro, que é o número de inscritos de um torneio. Essas duas variáveis que definem o quanto ou o quanto serão as variações que você vai passar. Ah, 100 bainhas, 200 bainhas. Ah, mas se você botar volume mensal. O volume mensal não tem a ver com o tamanho da variação que eu estou falando. Entendeu? A variação você vai passar por ela. A variação você vai atingir a lucratividade botando mais volume. Mas o tamanho dela não vai oscilar. É claro que quando você joga um número maior de telas mensais, etc. Você também pode piorar seu nível técnico. Aí a gente entra no conceito de ROI, entendeu? Então, os dois fatores são ROI, que é o nível técnico, e número de inscritos. Então, quanto maior o número de inscritos, maior a variação. Quanto menor a sua vantagem técnica, maior a oscilação. Então, nos sites paralelos, você tem um dos pontos que diminui a variância. Que é o número de inscritos. Na APS, você tem só fios grandes. Mil, duas mil, duas mil, três mil, duas mil pessoas, quatro mil. Já nos sites paralelos, você tem torneios menores. Duzentos, trezentos, quatrocentos, duzentos, trezentos. Então, a gente já entra num fator que diminui a variância. Então, por isso eu gosto de mesclar. Eu não faço só uma reta, tipo, derrote, 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 derrote. Não rola, entendeu? Você vai passar por oscilações gigantescas. E eu que gerencio a carreira de jogadores, eu sei o quão isso pode afetar para quem está começando. Então, dentre o gerenciamento de carreira de um jogador, no meu caso, a gente trabalha isso também. Para que o jogador passe por menos oscilações, para que ele não sofra mentalmente com oscilações no começo de carreira. Então, isso é fundamental. Então, esse é um dos motivos que eu jogo em sites paralelos. Eventualmente, o nível técnico, como eu jogo em um nível um pouco maior, a Verge Bayen geralmente é de 55, 109, 115. O nível técnico é bem parecido, não vai mudar tanto assim. Talvez seja um pouco mais fácil nos sites paralelos. Nos limites menores, com certeza, tipo, 11 dólares, 5,50, vai ser muito mais fácil nos sites paralelos. Você tem ali centenas e centenas e centenas de jogadores de times de pôquer no Brasil jogando Big 5,50, Big 4,40, Hot. Então, é muito mais complicado jogar no pôquer dos estados. Então, é uma dica que eu passo para quem está começando. Procure jogar em sites paralelos. Para você ter um ROI maior, você ter... E, consequentemente, você vai ter menos variante. Até porque o field é menor também. E é mais ou menos isso. Eu jogo uma Verge Bayen. Eu também jogo Big 55,50, Big 750, essas coisas assim. Mas o meu Verge Bayen é um pouco maior. Hoje eu jogo mais na casa de 55, 109, 215 nessas salas. E o fato de também ter mais opções, eu posso escolher, né? O 109, 215, etc. E fazer a minha session com o volume ideal. Hoje, mais ou menos, eu jogo... 8 a 10 telas simultâneas. Eu chego a jogar 12 a 14 telas simultâneas. Se o meu Average Bayen for menor. Se ele for menor, eu jogo entre 12 e 14. Você não precisa se preocupar muito com a parte técnica, né? Exato. Mesmo que eu cometa alguns... Quando você está jogando contra um field mais fraco, né? Comparado com o seu nível. Você pode jogar uma quantidade maior de telas. Exato. Mesmo que meu nível técnico diminua, eu perca alguns spots, etc. Ainda assim, vai valer mais a pena eu botar um volume maior. E quando eu mesclo, talvez, um Average Bayen um pouco pequeno. Como também, um periodo de domingo. Que eu posso abrir um Hot 11, Hot 22. Big 11, Sandstorm. Aí pega junto. Sandemílio, etc. Alguns torneios mais caros. Aí, a tendência é que eu jogo um pouco menos mesmo. Mantenha ali 8 a 10. Eu não chego a 14, eventualmente não. Muito improvável. Talvez no começo da sessão mesmo. Mas eu não vou me manter jogando 14 por mais de duas horas. Não. Mais ou menos esse é o meu grande. Geralmente começo por volta das 4 horas da tarde. Pego o registro até as 11 da noite. No caso, como aqui não tem horário de verão. Para quem tem horário de verão, seria muito mais tarde o torneio. Então, para mim aqui, um torneio de 1h62 da noite. O bounty que tem é 10 da noite. O 9h30. Para quem está no horário de verão, vai ser 11 horas. Então, não faz sentido nenhum. Está praticamente fora da grade de muitos jogadores. Para mim, é bem tranquilo. E é um dos meus últimos torneios que eu pego aqui na minha grade. Começo 4 até as 10, 10h30 registrando. E você já jogou de cash em algum momento da vida, Remo? Então, cash... Eu tenho um... O meu sócio amigo, o Claudio, que é... Davino. Um dos melhores jogadores... Exatamente. Claudio Davino. O vídeo dele, o cara é foda. Claudio Davino. Peixe feliz no Poucares Cláss. Ele é o jogador mais lucrativo do Brasil na NL100. E acho que top 2 ou top 3 no máximo. No mínimo, no caso. Que é top 1, top 2 ou no máximo top 3. Em lucros também na NL100. Isso baseado em BB100, né? Que a gente chama aqui. Nos torneios a gente chama de ROE, né? Que a gente chama de BB100, que é a lucratividade. A dele é muito alta. E como ele convive ali com as pessoas, joga com os profissionais diariamente. Ele vê que algumas pessoas com os erros que tem. Um ou outro regular. Que poderia ter um BB100 maior do que ele. São poucos. Ele consegue enxergar isso. Então... Eu pensei em fazer um... Jogar por um período, o cash game. Principalmente pra afinar um pouco a parte pós-flop. Que é fundamental. E você aprender isso com um jogador de cash game é fantástico. É claro pra você não pegar lá, pegar a base e vir aqui e aplicar a mesma coisa em torneio. Se você tem as diferenças, né? Mas você pegando uma base forte de cash game. Que eventualmente trabalha mais pós-flop do que pré-flop. Você chega muito mais preparado. Principalmente pra jogar torneios mais caros. Torneios com average buy muito alto. De séries, por exemplo. W-Cup. E enfim... Por quê? Porque nessas séries... Até mesmo a W-SOP. Nessas séries aparecem muitos jogadores de cash game. Muitos. Que tem um nível técnico extremamente apurado de pós-flop. Uma estrutura mais deep e tal. Então facilita o jogo dessa galera também, né? Exato. Fica por muito mais tempo com 100, 200 blinds, 80 blinds. Então esses caras vão ter muito mais experiência do que eu, por exemplo. Então é uma desvantagem pra mim. Então eu pensei por um período em jogar cash game. Mas acabou que a gente entrou num... Eu entrei numa outra alternativa que foi eu gerenciei o curso de cash do Cláudio. Eu ajudei ele nas gravações. Eu gerenciei toda a parte técnica. Então aprendi demais com o curso. Você pongou. Você pongou no curso dele. Tô entendendo. Aí eu aprendi demais, cara. Impressionante como meu jogo deu um salto assistindo só o curso dele. E fantástico. Aí acabei meio deixando de lado essa ideia. Mas é uma opção. Eu acho que eu vou fazer isso em breve. E quais são os seus critérios de move up e move down? Certo. Tanto pra você quanto pros seus alunos, né? Certo. Bacana que você falou pros seus alunos porque entram algumas coisas que eu me recordei aqui agora. Eu vejo muitas pessoas subindo ou descendo de bainho por muitas vezes levando em consideração o quanto ela tem no bankroll. E esse é um dos fatores que vão definir se você pode ou não subir. Talvez ele seja um dos principais, né? Porque caso você não tenha bankroll, você não pode subir teoricamente. Mas mesmo que você tenha... Ah, eu tenho 2 mil dólares. Será que eu posso jogar torneio de 22? Porra, mas eu tenho 100 bainhos aqui e tal. Posso dar um tiro ou outro? Depende. Depende. Depende do quê? Depende da sua vantagem técnica em relação a esse tipo de torneio. Se claramente você é melhor do que boa parte dos jogadores que estão ali, não vejo muito problema. Ainda mais se for um tiro ou outro. Fique tranquilo. Você pode investir e fazer um move up aqui sem problemas. Agora, não vale a pena você fazer um move up e fazer um tiro em algo que você não tem vantagem técnica. Porque o que define o quão você vai lucrar, o quanto você vai lucrar, é a sua vantagem técnica. Não é o quanto você tem no bankroll, não é o quão motivado você está. Não é isso. É a sua vantagem técnica em relação aos seus oponentes. Então, é esse o fator que faz. E para descer, é a mesma coisa. Você sentir que não está batendo tanto a gestão de bankroll, se você não tem bankroll suficiente, ou se você está sentindo que não está batendo field. Aí, talvez, pode entrar um pouco a parte da falta de confiança jogando, que é um fator determinante para você errar menos. Por muita vez, você sabe o que fazer, mas por falta de confiança você não faz, porque está financeiramente apertado off-poker, porque está com um problema pessoal. Então, essas coisas externas, que aí a gente já atrela a questão do mindset que a gente estava falando, que também é importante, ela te bloqueia na hora de definir o que é ou não certo para se fazer. E uma das frases que eu recomendo para os meus alunos é, faça o que tem que ser feito. Está na hora H ali, mesmo que você esteja confiante ou não, faz o que tem que ser feito. Você vai parar de ganhar, vai deixar de ganhar quando você parar de fazer o que tem que ser feito. Então, ter essa mentalidade enquanto você está jogando é essencial. Te dá um pouco mais de confiança, você faz o que tem que ser feito, e o resultado aparece muito mais consistente no longo prazo. Essa coisa que você falou, Ramon, sobre ter vantagem ou não sobre o field e tal, em geral, quem vai fazer essa análise é você próprio. Você vai reconhecer a forma como você joga e tal, se você consegue ou não explorar os seus adversários em determinado field. Então, isso exige de você também uma honestidade com si próprio, né? Exatamente. Para você não se enganar, na verdade, nem enganar os outros num segundo momento, achando que você pode jogar determinado field e que você, na prática, não pode. Ou o inverso, muitas vezes você está ali se sabotando, você chega num nível bom e talvez por algum tipo de medo, de receio, um controle excessivo de break-roll, você não sobe, podendo estar fazendo um ROI até maior, tendo outros resultados maiores e eventualmente não sobe. Então, a honestidade com si próprio é muito importante também, né? Nessa definição aí. E o problema é o jogador ter o conhecimento suficiente para saber se está ou não está jogando bem. Isso é muito difícil. É verdade. E precisa de alguém externo para fazer isso. E eu tenho algumas histórias. Há um bom tempo eu não dou coach mais. E na época que eu dava coach, a primeira conversa, né? Pô, eu estou numa fase ruim e tal, fechei o coach com você aqui, estou com muita bad beat e tal. Beleza, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, né? Isso é que pega uma hand-historic, um torneio que ele cravou, 400 mãos, cravou não, ele pegou a mesa final, 400 mãos e é claro que o cara não joga todas as mãos. 80 mãos que ele jogou. 80 mãos você tem 70 erros técnicos de size bet, de linha, podia ter betado um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos em quase todas as mãos. vários conceitos técnicos não dominados, deixando passar cara, tá evidente esquece essa questão de bad beat de fase ruim foca na parte por isso que eu falo que a parte técnica é muito importante porque é esse tipo de perfil que talvez tá investindo em mindset, entendeu de psicologia, que talvez não tá jogando bem, não tem confiança, e é a parte técnica, que é muita informação que você precisa absorver, todos os dias, há 8, 9 anos eu tô estudando, e cara, todo dia eu tô conhecendo uma coisa nova, uma linha alternativa de se jogar uma mão melhor a gente tá procurando a forma mais minuciosa possível de extrair o máximo de valor do oponente ou a linha mais lucrativa possível pra conseguir induzir o oponente ao erro, então é muito mais complexo do que parece, entendeu e não é só um jogo, é reis e sebet não é só isso como era há 7 anos atrás e você já ganhava dinheiro não é assim mais, isso todo mundo sabe fazer então você tem que procurar os detalhes corrigir cada detalhe aí quando você começa a falar assim o cara já começa a sentir que tem que jogar mais mãos e já não é, entendeu normalmente um jogo mais equilibrado ele é o melhor é uma das coisas que as pessoas me perguntam pô, o que você acha? um jogo mais conservador é melhor? ou um jogo mais agressivo? é um dos dois é adaptação ao seu oponente em cada fase do torneio eu poderia aqui genericamente falar na reta final você precisa pressionar sempre não necessariamente se eu pegar a reta final de uma WSOP que eu tenho na mesa final oito caras profissionais eu vou pressionar quem ali? todo mundo pressionando um outro eu tenho que me adaptar então não é isso de forma geral você tem que pressionar porque em 95% das torneias as pessoas estão pressionadas pelo dinheiro ou pelas premiações ou pelas posições pelo troféu seja o que for ou pra fazer uma mesa final então adaptação isso que é a chave do jogo show de bola vamos pular aqui pra time de pôquer e coach você já deu uma pincelada aí sobre algumas dessas coisas o que você acha sobre os times de pôquer? eles são essenciais? eles são um plus? eles são só um um capricho? o que você acha do time de pôquer? depende é uma palavra que tem gente que não gosta depende pô, de novo isso daí já fala e aí acabou fala na lata tá em cima do muro sacana por que que depende? porque se você quer ser profissional de pôquer é essencial é essencial e hoje você tem profissionais de pôquer se mantendo em times saindo do modo anônimo e entrando em times pessoas já consolidadas por que? porque cara nada melhor do que um time de pôquer pra ter uma base muito grande do que você tem que fazer e dos erros e das atualizações do jogo você tem uma equipe preparada que tá estudando diariamente pessoas que estão estudando diariamente pra evoluir mas tem uma exceção se você tiver próximo se você tem no seu na sua rede de amizades ali de amigos ou se você mora num QG com outros dois profissionais muito bons tecnicamente talvez não seja necessário se tá já dentro de um time são vocês três por exemplo você e mais outros dois amigos mas se você tem uma vida mais solitária você joga na sua própria casa não tem muitos amigos próximos que estudam e tal aí é um problema se você almeja ser profissional é um caminho necessário existem outros processos que eu considero importantes antes geralmente fazer um curso de pôquer porque é um ótimo investimento você pega uma base gigantesca normalmente por um preço bom satisfatório e você assim a partir daí você vai ter uma base mais forte pra poder conseguir ter a chance de entrar no time porque hoje os times são muito competitivos hoje você tem milhares e milhares de pessoas tentando entrar em oito vagas dez vagas cinco vagas é mais concorrido do que medicina sei lá na USP então não é tão fácil então você precisa pegar essa base primeiro e eu acho assim essencial pra quem quer ter um mas aí você entra num outro porém se a pessoa não quer levar o pôquer como um jogo profissional mas ela quer ter uma renda extra ou uma diversão lucrativa também vai ser ela vai absorver o conhecimento e vai ajudá-la então na minha opinião sim é importante é essencial e pensando um pouquinho em quando a pessoa pode buscar um time quando ela está com uma base forte porque dificilmente ela vai ser aprovada em um grande time se ela não tiver uma base técnica forte normalmente depois do processo de seleção básico de preenchimento de formulário e tal em qualquer time eles vão pedir hand histories pra dar uma olhada no seu jogo e esse vai ser o divisor de águas porque esses caras que estão te avaliando igual a redação do Enem olhar ali pá tá jogando direitinho tal acertando as leituras tá fazendo o feijão com arroz bem feito a chance de você passar dessa segunda fase é gigantesca gigantesca e a chance de você não passar se estiver cometendo erros é horrível você não entende que os times de poker muitas vezes levam em consideração outros critérios que não essa base já forte do tipo se o cara tem de fato a dedicação e o tempo disponível pra dar o volume que o time precisa se o cara tem aquela assiduidade tem a disponibilidade pra poder participar das aulas ou coisa do tipo porque a gente vê muito time quando divulga vaga que divulga já dizendo isso não procuramos jogadores prontos a gente quer outro perfil entendeu então tô lhe vendo dizer agora que muitas vezes o caminho talvez pro time o cara já espera uma uma base consolidada do jogador o que você tem a dizer sobre essas outras variáveis aí que a galera pode estar procurando meio padrão né quando eu abri a seleção a exceção na verdade quem participava do meu time eram só as pessoas que frequentavam um curso mas agora a gente abriu uma exceção e pra quem nunca frequentou um dos nossos cursos também pode participar da seleção e a gente diz lá que precisa de tempo disponível praticamente todos os times de pôquer citam que a base é tempo disponível uma coisa que talvez muitas pessoas não digam mas que também é um divisor de águas é se essa pessoa trabalha seis, oito horas por dia é muito improvável que ela passe numa pré-aprovação porque você imagina vamos lá eu sou um jogador profissional vamos lá dar um exemplo eu jogo dez horas por dia e eu tenho mais cinco seis horas de descanso e de estudos como que a pessoa vai conseguir ter esse período de descanso se ela trabalha nesse período de descanso ela tem lá um trabalho de seis horas por dia então ela não vai ter tempo pra jogar pra descansar e pra estudar ela não consegue fazer esse esse trio que eu considero muito importante estudar, descansar e jogar sempre vai faltar espaço entendeu alguma coisa sempre vai sobrar alguém vai ficar de fora e normalmente vai ser o descanso e o estudo que vai ficar sempre com uma um segundo plano é um segundo plano e vai estar sendo substituído pelo trabalho que pra piorar é desgastante cansativo pra piorar o seu grade também então é uma bola de neve que não ajuda bastante então com certeza eu não consegui e tipo eu lembro quando eu trabalhava eu trabalhei com publicidade e eu jogava pôquer também e como você falou às vezes eu ficava cansado e no outro dia eu não jogava eu ficava dois dias sem jogar a seguir então é realmente bastante mas assim eu não jogava pro time eu jogava por conta então eu poderia eu podia muito bem não jogar quando eu quisesse e eu que tenho outros projetos outras coisas pra fazer paralelamente com o grind eu sinto isso todos os meus alunos que fazem parte do time eu percebo isso então tipo é muito nítido que você ter algo no qual você precisa investir muito do seu tempo que não seja numa coisa só quando você faz duas coisas ao invés de uma só bem feita você vai ter um rendimento menor então cara isso é primordial pra praticamente todos os times tempo disponível dedicação uma das coisas que eu procuro dentro do meu time é essa questão da dedicação mesmo eu acho que pelo próprio questionário você já consegue identificar um cara que é esforçado sabe o cara fez questão de preencher o questionário tudo certinho escrever bem escrito com paciência ver que ele escreveu bastante no meu questionário por exemplo no nosso time a gente tem bastante perguntas o cara tem que escrever quem são suas referências no pôquer então o cara tem que elaborar um pequeno texto alguma coisa explicando o porquê se no questionário ele já tá com preguiça de preencher então você já vê então são filtros você vê o cara ele respondeu quem são suas referências ABC e não explicou o porquê que eu pedi fui direto no questionário ele não teve a predisposição de preencher o questionário com paciência bem feito preenchendo todos os detalhes dentro do time vai passar dois meses ele vai começar a jogar vai ser displicente meu básico no qualquer outra entrevista de emprego sim e com relação a coach Ramon o que você entende aí sobre necessidade ou outras considerações que você tenha sobre o coach ele é de fato necessário importante não é o que você entende aí entendi na minha ordem cronológica que eu considero ideal pra quem tá começando é inicialmente sempre um curso qualquer curso um curso bom de referência de pôquer porque vai ter muito conteúdo técnico como eu falei por um preço mais em conta e o segundo passo pra quem quer jogar de forma profissional ou ter o pôquer ou jogar limites maiores crescer de verdade mesmo que seja paralelamente a um trabalho vai ter que buscar alternativas de estudo e de conhecimento aí você vai ter os times de pôquer é uma alternativa você vai ter uma rede de amigos que estejam estudando com consistência que foi aquilo que eu falei anteriormente e a terceira opção é o coach que na minha opinião de todas talvez não tenha um bom custo-benefício se você não acertar o professor por que eu digo isso? porque coaches são caros então imagina vou dar um paralelo a cursos de pôquer em forma geral você vai investir você vai contratar um coach normalmente um bom coach vai cobrar 300 reais por hora de aula peguei um pacote de 10 horas de aula 2.500 reais pegou um desconto tudo bem que o cara vai estar focado no seu jogo nos seus erros técnicos durante 10 horas beleza só que num curso de pôquer de forma geral você vai pagar um preço muito menor por 10 vezes mais conteúdo em horas gravadas normalmente e boa parte de tudo isso que você vai ver no curso ele vai estar corrigindo o seu no coach então na minha opinião o coach ele pode ser uma última escala onde você pega jogadores de referências para fazer pequenos ajustes no seu jogo ele talvez não seja o melhor custo benefício para quem está começando mas para quando você já está num nível muito maior e você não está dentro de um time de pôquer ou num ciclo de amigos que sejam profissionais aí é uma alternativa para você corrigir alguns erros mas como o pôquer ele é consistência de estudos aí a gente já esbarra no fato de que você vai ter coach com um cara durante uma semana as 10 horas lá 2 horas por dia durante 3, 4 dias e acabou entendeu e não vai ter aquela consistência e dentro de um time de pôquer por exemplo você vai ter 2 horas de aula no mínimo por semana eternamente enquanto você estiver no seu contrato ainda você pode pegar algumas fases ruins como é um diferencial do nosso time trabalho individual bate-papo individual trabalho de planejamento individual de aula individual de busca de falhas específicas e correções de leaks individuais utilizando ferramentas então cara se você fosse pagar por isso você pagaria uma fortuna entendeu por essa quantidade de tempo que um time de pôquer investe em você por tudo que ele faz e busca para te passar em troca de uma porcentagem por exemplo que ainda você vê jogador criticando isso a porcentagem é muito abusiva e tal algumas são bem baixas mesmo mas cara 99% dos times não são e a pessoa de fora não tem a noção do tempo que o time e as pessoas investem para dar o conhecimento para elas entendeu até mesmo o próprio time gastou para ter esse conhecimento para estar passando vou dar um exemplo aqui contrato de um ano você tem lá 4 horas de aulas por dia 4 horas de aulas por dia no meu time por exemplo 4 horas de aulas por dia dá 16 horas por mês por dia não perdão 4 horas por semana então vai dar 16 horas 4 horas por dia belo ponte valei até eu quero isso daí então 16 horas por mês você tira ali bate papo correção individual dá no mínimo 20 horas no mínimo você multiplicar isso por 12 dá o que? 240 horas anuais de aulas direcionadas para você para o seu conhecimento por mais que seja um grupo de 10 pessoas 15 pessoas se você multiplicar 240 vezes 200 reais que é o que você pagaria mais barato por ser em grupo e tal vai chegar a conta e 40 mil dá 48 mil 50 mil reais se você pegar 50 mil reais e para que você dê esse retorno para o seu investidor que no caso sou eu por exemplo cara você vai ter que lucrar quanto? 100 mil para me dar 50 mil de lucratividade você não vai ganhar 100 mil em um ano entendeu? é muito improvável ainda mais o cara que está conversando então é um investimento para o jogador que vale muito a pena mas aí você fala putz, aí é hipócrita e como é que você está ganhando essa parada não, a gente ganha no volume porque a gente dá aula para 15 pessoas então a gente acaba ganhando volume compensando é como se a gente tivesse sempre uma turma toda semana e para você fechar 15 alunos novos toda semana não dá então é por isso que teoricamente monta um time aí a gente garante que a gente tenha essas aulas semanais com nossos próximos alunos então é bom para os dois lados é muito bom para os dois lados e algumas pessoas não enxergam isso e geralmente pessoas de fora que não enxergam a importância e o quão valioso é o conhecimento que é passado pelos instrutores do time vamos pular agora para a parte de ferramenta de jogo qual que é a ferramenta que você usa qual é a ferramenta de apoio no online que você usa então hoje hoje eu uso o Sharkscope uma ferramenta então é um site é uma ferramenta onde a gente consegue pesquisar os lucros e os resultados dos jogadores lá tem algumas informações importantes inclusive uma das informações importantes é o número de finalização precoce a porcentagem de vezes que o jogador cai entre os últimos colocados essa é uma estatística que ajuda demais 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 mesmo quando você está enfrentando jogadores desconhecidos sabe aquele spot assim vamos lá pegar aqui você deu o Raze com a Isidama vai a Isidama podem fold de um cara dar um aumento de uns 35 blinds aí fica ele puta que pariu 35 blinds 40 blinds vai a Isidama aqui contra um aumento de 40 blinds ou mais valete ou sulte por exemplo não dá né aí uma das estatísticas que podem nos ajudar que pode nos ajudar a tomar decisão entre call e fold é a finalização precoce passou de 4% já estou tossendo a cara passou já está mais do que o dobro do convencional cara já tem uma tendência para pagar entendeu já estamos chegando ali três vezes mais do que o padrão em snap call snap call o cara mostra valete 4 uma parada assim nada a ver você encontra as paradas dessas então são informações que ajudam bastante quantas mãos que eu falei cara fudeu esse cara aqui só tem valor na mão aí chora aí fica não tem como todas as mãos que está representando é valor não tem blefe no range do cara aí quando você dá está grande na mão aí você olha assim o Charles Cobb 38% das vezes o cara cai entre os 15% dos jogadores você fala cara não tem como o cara cai quase metade das vezes entre os últimos jogadores é call é call o cara tipo 10 e 4 off fazendo nada com nada sabe ajuda demais essa informação aí tem o Holder Manager que é a mesma coisa do PokerTracker estatísticas em tempo real banco de dados dos jogadores captados em tempo real para você ver as estatísticas e tem outras ferramentas como ICMizer que servem mais para ver questões de ICM e principalmente de range de chove e tal porque quando a gente trabalha em range de call é pote odds então é um pouco mais básico quando a gente fala de chove é muito difícil calcular a mão qual range ideal para chovar em cada determinado cenário seja um restio ou um open chove mesmo e o Piosolver que é uma ferramenta que eu tenho utilizado mais agora que é uma ferramenta de GTO essa eu não conheço como é o meu nome me dá uma pesquisada aqui Piosolver P-I-O-S-O-V-E tudo junto é exato é uma ferramenta muito importante se eu não me engano custa 400 dólares não é só mais básico é 300 eu acho eu lembro que eu paguei mil reais é não são 300 dólares fiz a conversão errada eu acho talvez essa versão média tem uma versão maior se eu não me engano a única coisa que muda é o processamento ela pode tipo a versão mais se eu não me engano é isso tipo a versão mais cara processa mais informações se você tiver mais CPUs no seu notebook na verdade núcleos não CPUs CPU um só quanto mais núcleos tem no seu CPU mais ele processamento mais rápido então você consegue fazer cálculos mais complexos se eu não me engano a única diferença é essa então ela calcula ranges você coloca lá um range de open raise do oponente você bota na verdade você bota o seu range de open raise e bota um range o oponente pagou por exemplo bota o flop os stacks efetivos bota todas as variáveis que você acha que poderia fazer flop beta 20% beta 40% beta 60% ou dá um raise de 3x você bota todas as variáveis que podem acontecer donkey bet o oponente beta sai donkey bet 30% 50% 70% então você vai você desenha todas as variáveis comuns e ele te dá como você vai jogar de forma equilibrada para não ser explorado é claro que por que você tem que utilizar essa ferramenta com cautela porque se você vai jogar de forma equilibrada contra por exemplo deixa eu pegar um cenário aqui bom eu vou eu vou dar uma continuation on bet bater um ice no flop vamos pegar um exemplo bater um ice no flop e contra um regular por exemplo mesmo que você tenha um ice fraco ou até mesmo um par médio a tendência é que você aplique a continuation on bet em muitos cenários por questões de range de como você constrói o seu range contra um profissional de manter um equilíbrio porque se você não aposta com as mãos médias você tem um range muito polarizado desequilibrado explicando de forma geral contra um cara mais fraco se eu der uma continuation on bet de rei rei num flop ice 2 e 4 talvez eu esteja cometendo um erro porque contra um cara fraco se eu der check no flop ele considera aquilo como uma fraqueza e eu induzo ele a blefar então você tem que saber interpretar a ferramenta sabe então ela serve pra você jogar contra um cara que também joga equilibrado como é que ele não vai te explorar mas 95% das mãos você joga de maneira explorável que a gente chama que é buscando as falhas ou do field ou daquele jogador e explorando essas falhas e deixando o GTO de lado mas ele acaba te ajudando a construir um range geral sabe sabe quando você pega uma base avançada de alguma coisa que pode te ajudar em algumas decisões você entende algum conceito que te ajuda você entende uma coisa bem específica numa cirurgia que você nunca utiliza mas como você entende essa questão bem específica de uma cirurgia no estômago ela pode te ajudar na hora que você for fazer uma cirurgia no intestino por um conceito por alguma razão então analogia nada a ver aqui mas só pra exemplificar então você acaba entendendo o que é o GTO você acaba entendendo o que é o GTO e a gente ajuda eu só queria falar que a gente gravou sexta-feira uma vez sobre o GTO e você acabou de falar sobre o episódio inteiro ele tá fudendo o nosso episódio de GTO a gente vai ter que te contar cara não brincadeira serve de base vamos lá só pra poder fechar esse tópico você listou algumas ferramentas tem mais alguma a mencionar além do Piosolver depois do Piosolver não são essas ferramentas que me vem à mente vou olhar minha área de trabalho vou descobrir agora deixa eu ver se tem alguma aqui tem um Flopzilla é porque é tão comum o Flopzilla o Equilab que calcula a equidade das mãos e só são essas ferramentas que eu utilizo você acha que é fundamental assim pra quem quer ser Grindr mesmo todas elas? o Piosolver talvez não só pra quem estiver jogando High Stakes limites muito maiores e que queira ter uma ferramenta pra estudar esportes específicos e tal o que que eu te falo? tipo tô num cenário aqui eu pego lá acerto o segundo paro e falo pô, será que é melhor betar aqui? você fica naquela dúvida você olhar como é que é o GTO como você jogar aquela mão em GTO te ajuda a te dar uma base em GTO betar é muito melhor do que dar check é vamos pegar essa tendência ou vamos entender porque que é melhor betar do que dar check legal então é vamos tendenciar a dar mais bet você partir do GTO já facilita muito a vida de como você vai decidir como é que vai ser a sua jogada daqui pra frente porque você partir do nada é uma coisa você partir do GTO já é um negócio que já dá uma vantagem grande foi a analogia ridícula que eu fiz com a cirurgia você partir de alguma coisa que você tem uma base já é beleza não partir de nada é uma merda mas partir do GTO também pode ser ruim em 95% dos casos porque você tem que se adaptar a cada tipo de jogador e ninguém tá jogando equilibrado então você não pode jogar equilibrado de forma geral vamos sair desse assunto de GTO senão ele termina de arregaçar com o nosso episódio a gente ia falar aqui do tópico de rotina de jogo isso tudo mas acho que você já falou logo no início aí você falou que você joga todos os dias das 4 e registra até as 10 né isso no domingo eu começo geralmente um pouco mais cedo os torneios são um pouco mais cedo domingo eu não começo de manhã cedo ou não tá não de manhã cedo tá não minha rotina eu acordo um pouco mais tarde é meu padrão já acordar 11 horas como eu jogo à noite é meu padrão e desde os meus 13 anos como eu falei eu ajudava meu pai no bar dele então já sou acostumado desde moleque a dormir duas da manhã uma duas três três duas duas três então não dá pra acordar antes das 10 né não dá é um tempo puxado mas aí você faz o que você tipo acorda vai malhar correr normalmente como eu tenho projeto e tal eu vou dar um feedback resolver algumas coisas algumas pendências que tem algumas pessoas me cobrando algum assunto alguma coisa tenho minhas redes sociais que eu procuro responder todo mundo facebook instagram e tal e sempre tem alguma coisa e tem time eu abro o skype dou uma olhada como é que tá como é que tá o dia a dia dos jogadores o time como falei os projetos toda a empresa aqui todos os colaboradores e tal depois eu posso dar uma estudada aí sim eu vou pra academia normalmente antes do grind é uma opção dependendo do sol aqui né se o sol tiver daquele jeito aí não dá aí fica pesado pra malhar 50 graus aí 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 depois eu começo o grind chega ali 5 horas da tarde e tal esse é o meu padrão é claro que nem sempre eu consigo seguir esse padrão sendo realista mas é o meu padrão que se eu fosse falar qual é o seu padrão é isso e joga todo dia ou não? não não agora mais porque por esses projetos por essas coisas paradras que eu venho levando mas como elas já estão bem fluindo bem fluindo sozinhas hoje eu tenho jogado mais inclusive ontem eu fiz uma session gigantesca comecei duas da tarde foi até quatro da manhã coisas que eu não fazia na verdade no sábado ontem significa domingo sábado sábado foi no sábado tem que falar né ontem o cara já pô sabadão sabadão é um bom dia pra jogar eu gosto muito do sábado geralmente o dia que eu faço uma reta mais longa legal é e quais fontes você indica pra quem tá começando no poker pra quem tá começando e não tem muito conhecimento em nada é difícil você encontrar muito conteúdo né na verdade você encontra muito conteúdo mas a pessoa não tem aquele direcionamento pra saber putz será que esse conhecimento aqui ele tá atualizado ou não tá será que essas informações são úteis hoje em dia ou não então por esse problema foi que a gente criou a Poker Lab né que é uma escola de conteúdos gratuitos né a gente tem a academia da Poker Lab e com isso a gente reuniu outros instrutores e resolveu gravar conteúdos gratuitos atualizados em alta qualidade pra ajudar a comunidade pra quem tá começando então tem videoaulas artigos ou algumas matérias algumas coisas referentes à segurança por exemplo recentemente saiu uma matéria sobre segurança do Poker Stars então sempre tem conteúdo relevante pra comunidade pra quem tá começando de forma gratuita então toda semana tem algum conteúdo novo recentemente saiu uma aula do Claudio saiu um artigo bem legal da Felopes agora também então toda semana tem um conteúdo bacana saindo por lá então é uma indicação minha tem um próprio canal do YouTube da Poker Lab que são praticamente os mesmos vídeos da academia né só que os vídeos ficam na academia lá organizado e tem um próprio canal da Poker Lab no YouTube que tem vídeos também praticamente todas as semanas conteúdo uma análise de mão uma análise técnica uma análise de um conceito juro que eu não vou falar sobre o GTO lá vou esperar você soltar pra não atrapalhar vou falar de GTO não pior que tava pra sair um vídeo de GTO não vou deixar mentir não vou gravar outros então beleza é é isso pra quem tá começando é uma boa base o YouTube é uma boa base você tem que buscar pessoas de referência pesquise se essas pessoas tem resultados mesmo pra que você possa assistir as aulas não pega gostei assistir um vídeo aqui sobre Cebet vamos assistir um cara aleatório que você nunca viu pode ser eu mesmo talvez você nunca me viu mas procura saber quem é essa pessoa só pra ter uma noção pra você nunca ficar procurando conhecimento ou conteúdo que pode estar desatualizado isso é um risco no final ele vai até agregar algum conhecimento não tem problema mas se você buscar conhecimento que esteja atualizado melhor você já tocou no próximo tópico que a gente tinha preparado aqui descreve pra gente o que é o projeto Poker Lab com detalhes aí seja mais específico o que é o Poker Lab pra galera conhecer é você um pouco mais direto pras pessoas entenderem não vou contar a história inteira não pra não ficar muito longa tá bom tá bom então Poker Lab hoje ela é uma escola de pôquer e a gente tem as vertentes a gente tem a vertente gratuita que é a Academia Poker Lab que é pokerlab.com.br então você entra lá tem vídeo-aulas artigos como eu acabei de comentar gratuitos toda semana a gente também tem algumas vertentes de cursos também a gente tem cursos pagos a gente tem o nosso curso Elite que é o curso de torneios feito por mim gravado por mim o curso engloba vários instrutores não sou eu sozinho então pra quem pergunta como é que é o Poker Lab Elite como é que é o curso Elite da Poker Lab ele é um curso assim completo que vai desde o iniciante até o mais avançado possível passando por toda a teoria por análise de mãos técnicas revisões tudo que for primordial pra você dar o seu primeiro passo então ele é um material bem completo são mais de 100 horas de conteúdo assim de forma geral só de vídeo-aulas gravadas mesclando com aulas ao vivo também semanalmente pra interagir com os próprios alunos e tirar umas dúvidas em específico de forma geral são mais de 100 horas de aula gravada e de forma geral quem são os instrutores que fazem parte assim dos nossos cursos no curso Elite que é o nosso curso de torneios tem a participação minha por exemplo não só eu sozinho tem eu tem o Claudio Davinho tem o Kelvin Kerber monstro também tem o Fabiano Kowalski tem o Pitão tem o Caio Pessanha tem o Ivan Santana e assim por diante então tem o Diego Ventura um dos melhores jogadores da América Latina então tem vídeo-aulas de todos eles cada um na sua especificidade ali né tipo cada um domina uma questão então por exemplo o Claudio por ser um jogador de cash game domina muito o boss flop então o módulo de boss flop é totalmente gravado com ele com a minha supervisão com a minha auditoria ali entendeu sou eu que o módulo com ele mas quem ministra é ele então o módulo de City and Go a gente tem o módulo extra de City and Go quem ministra é o Marco Arruda que é o jogador mais lucrativo se não me engano do mundo do Brasil tenho certeza do mundo de City and Go de 180 jogadores então é ele que ministra junto comigo e esse módulo de City and Go junto com o Kowalski também que foi um dos melhores jogadores do Brasil de City and Go e perturbo high stakes e assim por diante então módulo de teoria eu gosto bastante de teoria então sou eu que ministro dos primeiros módulos do curso inteiro deixa comigo pote olhos deixa tudo comigo que eu resolvo essa bronca e tal falar de GTO falar dessas coisas todas então tira GTO dessa brincadeira aí é você tá inventado de falar GTO agora dessa lista aí Ramon é um cara que eu gosto bastante é o Pitão porque ele fala assim bem engraçadinho né o sotaque dele é engraçadinho as aulas dele são bem bacanas a galera gosta demais das aulas dele exatamente por essa por levar a aula pra essa vibe né mais divertida mais descontraída e é muito mais gostoso de assistir uma aula né claro o Cláudio que é sério o Cláudio é sério dando aula explicando você tem um Pitão pra quebrar um pouquinho ali e dar uma divertida nas aulas bem legal mesmo e tem revisões de torneios Pitão é bem legal mesmo show de bola a estrutura do Poker Lab ela é só online ou vocês tem um QG alguma coisa assim ah tá a gente tem uma é que na verdade existe uma empresa chamada VFX que ela faz a gestão desse projeto ela faz a gestão da Poker Lab e também faz a gestão de carreira de jogadores faz a minha gestão faz a do próprio Cláudio do Kelvin assim por diante então hoje a Poker Lab ela é 100% online né não existem encontros assim não tem palestras ao vivo a princípio digo não palestras mas tipo cursos ao vivo não tem palestras podem ter etc mas cursos não tem é 100% online e além desse curso do Elite a gente tem outros cursos também né a gente tem curso voltado para Cast Game que é 100% com o Cláudio a gente tem curso de City and Go que eu não posso falar muito bem mas vai ser com Marco Arruda e assim por diante então a gente tem esses cursos e quem entra lá no site pokerlab.com.br vai ter mais detalhes para eu não ficar falando muito sobre cursos aqui e a gente levar a aula um pouco mais suave aqui entendi vamos entrar agora Ramon ainda no assunto pokerlab numa parte talvez um pouquinho chata mas a gente não tem como deixar passar né talvez até nem você não sei se está à vontade para falar e fique à vontade se você não quiser tocar nesse assunto a gente viu que alguns meses atrás teve uma polêmica grande com relação ao pokerlab o Lippert fez uma crítica e algumas pessoas endossaram a crítica ao curso de vocês e tal o que você tem a dizer sobre isso aí o que você achou qual foi a impressão de vocês sobre essa crítica pesada que vocês receberam então cara isso é um processo normal assim de forma geral de quem está lá no topo assim e pô Ayrton Senna sofreu com isso Duga sofreu com isso cara hoje a gente tem milhares de alunos a gente tem uma equipe com dezenas de colaboradores são mais de 20 colaboradores e cara todo mundo dando sangue aqui para oferecer conteúdo técnico de maior qualidade possível para as pessoas para a comunidade e o que eu tenho a dizer é que a gente vai continuar contribuindo para a comunidade inteira a partir de 2018 e cada vez mais mais conteúdo para todo mundo entendi assim que eu vi eu sei que algumas críticas eu considero algumas delas injustas então e aí segue o bonde a gente tem nosso grupo aqui do Hit e tal e outro pessoal e a gente trocou uma ideia quando o assunto rolou e a minha primeira impressão que eu falei foi cara assim eu até tenho dois amigos que já fizeram o curso de vocês e tal e conversei com eles na época e etc e mesmo e participo das listas de vocês de e-mails que foi um ponto que a galera tocou lá e tal da crítica e recebo todos os e-mails do Poker Lab vejo praticamente todos os vídeos e artigos que vocês publicam e assim a minha impressão de fora é que eu nunca vi pelo menos nessa parte de divulgação e de marketing aquela sensação de que estão vendendo ilusão como eles quiseram passar sabe não foi a minha impressão nunca foi talvez fizeram a crítica aquela talvez não tenha entendido por não conhecer as técnicas de marketing digital de você fazer divulgação e funil de venda e não sei o que e recebem muitos e-mails em determinados momentos quem nunca estudou isso talvez não saiba não esteja acostumado com esse tipo de de divulgação online quem já estudou percebe que vocês utilizam essas técnicas de divulgação da fórmula da fórmula pois é e assim me pareceu exagerado eu não sei eu nunca tomei o curso de vocês mas os colegas tomaram e confio na avaliação deles e me pareceu exagerado de fato as críticas a vocês ah conteúdo requentado não sei o que pareceu pesado para quem não fez o curso para quem não fez o curso está tomando esse tipo de de postura ninguém melhor do que os próprios alunos para comentar sobre isso então a gente tem aprovação por todos eles quem faz parte do curso sabe o que é e sabe o quão difícil é a vida de um jogador de pôrker e é isso show de bola agora só umas curiosidades antes da gente encerrar curiosidades é bom curiosidades é bom você é casado solteiro tem filho solteiro sem filho nesse ritmo frenético aí era impossível você ser casado é eu perguntei só para o pergunte casado com 3 filhos imagina casado com 3 filhos nesse ritmo louco é bronca viu nesse ritmo frenético eu tinha certeza disso me diga para a gente qual foi a maior downswing e o maior hit da sua carreira sobre downswing depende do aspecto do 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 se você for falar de tamanho em dólares por exemplo quando eu subir de bain eu vou ter oscilações maiores então eu acredito que seja downswing proporcional ao limite que você está jogando e a maior que eu tive foi em 2015 um período que eu não estava jogando tão bem geralmente por problemas pessoais na época e isso afetou essa parte técnica também e na época foi mais ou menos uns 14 13 acho que chegou a 13 14 talvez no Sharkscope contabilize 16 17 tem um agora 16 também mas por a vez a vez de bain que eu estou jogando é pequeno eu subi muito eu estou jogando muito mais caro do que em 2015 super normal na época era muito foram muitos bains e de forma geral de forma geral eu considero a downswing tranquilo não vi nada excepcional nela eu consegui lidar muito bem com ela foi um período que eu considerei que os fatores externos estavam me atrapalhando foi mais ou menos 12, 13k no Sharkscope talvez contabilize mais mas tem outros sites paralelos que eu teria que juntar tudo para eu mostrar isso foi um pouquinho menos 2, 3k menos do que parecia a de agora também é menor do que parece eu passei por uma descida de uns 10, 15k que é muito menor do que praticamente todos os profissionais passam se eu pegar qualquer profissional de referência eles passam oscilações recorrentes de 50 a 100 mil dólares recorrente pesquisar o gráfico de todos os regulares brasileiros que jogam uma verde bain maior você vai ver 50k dólares subindo e descendo com consistência você vai ver até alguns regulares bem conhecidos oscilando 200 300 para cima e para baixo com consistência talvez algumas pessoas talvez até por não conhecer Sharkscope essas coisas não saibam então eu não considero essas oscilações tão grandes isso se deve pela gestão de grind como eu falei lá no começo então é uma coisa liga com a outra de você escolher sites e torneios que tenham fields menores essas variações gigantescas acontecem pelo baixo ROI então você joga uma verde bain muito alto e fields grandes então é normal que você tenha oscilações gigantescas e como eu não jogo só uma verde bain gigantesca eu não jogo só torneio de 500 e 250 eu também jogo torneios menores e também jogo torneios em sites paralelos mesmo que sejam mais caros mas com fields menores isso faz com que eu tenha uma oscilação menor e isso me ajuda demais e demais nessa gestão é uma das coisas que eu recomendo significativamente para os meus alunos é uma coisa que ajuda demais na carreira deles porque eu sei o quão difícil é para quem está começando passar por uma oscilação de 2, 3, 4k sabe de 150 bains 100 bains que é normal mesmo que a pessoa esteja jogando muito bem mas eu sei como atrapalha na carreira dela e como isso atrapalha no crescimento assim poderia ser exponencial e acaba passando um tempo com a absorção lenta de conhecimento passa um tempo não jogando muito bem não jogando número de telas suficientes não cometendo muito erro técnico isso se deve também além dos problemas pessoais financeiros essas coisas também pela fase então a gente faz uma gestão muito segura com relação aos nossos alunos semanalmente procurando saber como ele tem jogado procurando ver hand risk essas coisas assim para ver se ele está em um período bom e aí vem uma questão legal todos sem exceção todos os meus alunos que passaram por uma oscilação grande existiam algum problema pessoal financeiro todos sem exceção é incrível como isso afeta o jogo que é a parte do mindset isso aí que a gente entra naquela parte da técnica o porquê não ficou maior ainda porque eles dominavam a parte técnica mas a mindset também é muito importante como uma parte técnica e o big hit teve aquele big hit sempre trabalhando com um pouco mais assim eu nunca joguei torneios muito grandes como você viu jogo torneios com fields menores então você não tem muitos big hits se eu for filtrar o número de torneios na minha vida que eu joguei que pagavam muito por meio tipo 150 mil dólares não foram muitos entendi muitos assim não foram 5 mil 3 mil como é o mínimo do mínimo que um regular joga no ano desses torneios então eu procuro diminuir a variância com isso eu tive no online um WCUP de mil dólares que eu puxei quase 40 mil dólares e no live foi uma mesa final do Best of the League de São Paulo que foi 120k reais foram meus minhas premiações maiores assim já que você falou do Best of the League fala um pouco pra gente sobre o live qual é o seu comentário sobre jogos live legal até um pouco tempo até pouco tempo atrás tipo 3 anos atrás eu sempre bati na tecla que que era meio improvável você ser um jogador lucrativo jogando live é uma coisa que acontece muito com os profissionais hoje em dia eles generalizam tanto que e não consegue especificar algumas coisas sim se você ficar rodando circuitos caríssimos tendo muitas despesas vai ser muito improvável que você seja um jogador vencedor até porque você não consegue atingir um longo prazo tudo isso atrapalha bastante mas eu tenho referência de muitas pessoas que já ouem clubes locais que tem consistência de resultados por dois motivos é aqueles dois que a gente já falou várias vezes fio de pequeno e nível técnico baixo entendeu então você tem menos oscilação você tem uma frequência de teme muito maior na internet você vai pegar itm 15 a 20% das vezes não passa disso passa 22 23 se você está jogando muito fácil torneios baratos regulares isso para torneios não tem nada a ver com sitiangou não pode misturar uma coisa com a outra cada sitiangou tem uma especificidade no live dá para ter faixas de itm de premiação maiores 30 a 40% talvez se você joga no interior de uma cidade que não tem o poker não é referência você sabe se for jogar vamos jogar num clube vamos jogar no H2 em São Paulo se for jogar pelão de reggae agora se for jogar num clube pequeno de qualquer outro lugar que o poker não é muito desenvolvido ainda aqui para a parte do nordeste tem bem menos poker do que no sul e no sudeste no sul e no sudeste tem muitos regulares muitos profissionais centenas e centenas então os próprios amadores jogam com os profissionais e pegam a base pegam a experiência aqui na parte de cima onde a gente mora tem pouquíssimos profissionais então os amadores eles não tem muita experiência de jogar contra profissionais então é normal que a base seja um pouco mais fraca tecnicamente e não é tão difícil se você for muito bom tecnicamente ter resultado consistente em clubes pequenos pode ser no Brasil inteiro então dá sim para se ter uma lucratividade jogando live e eu recomendo você jogar live talvez de forma um pouco mais esporádica assim não é para você seguir ah eu quero ser profissional online online onde você vai jogar dez vezes mais torneios dez vezes mais centenas de vezes mais mãos onde você vai pegar uma base muito mais rápida e muito mais forte tem que ser online aí depois que você pega uma base muito forte no online aí dá para você mesclar com live sabe são boas alternativas que você não pode jogar um torneio sem tranquilo ou até mesmo sem obrigação nenhuma eu tenho muitos amigos e alunos que jogam sem obrigação mesmo e o foco sempre é online eu tenho um parceiro aqui que ele passou meses e meses ele só jogando só jogando live e tirando pelo menos seis mil reais por mês variando entre seis e dez mil reais por mês jogando torneio na verdade mentira 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 jogando misturando misturando tem que saber direitinho porque a reiki do cash game live é muito alta e é muito improvável ser lucrativo no seu field seja muito fácil aprendi isso com o Cláudio é quase impossível ser lucrativo em cash game live primeiro pela mostragem de mão que você tem que é insignificante e segundo pela reiki alta que o clube cobra pela diversão pelo ambiente então é praticamente impossível a não ser que você seja muito bom a reiki não seja tão abusiva e o field seja muito fraco aí você juntar essas três talvez dê pra você ter uma rentabilidade mas eu tenho alunos que jogam live que tiveram jogaram um ano cavalado pelo dono clube que cavalou pra ele jogar os eventos e tal porque acharam que era um investimento e tal e que me mostrou gráficos e planilhas que lucrou quase todos os meses jogava todos os dias tornei de 200 reais 100 reais e lucrou praticamente todos os meses teve um lucro significativo um ROI altíssimo de quase 100% que é provável e é possível de se conseguir no live num clube pequeno como era esse era um clube em Santa Catarina mas eu falei cara vou fazer os cálculos com você aqui agora a gente fez alguns cálculos no live no online você vai ganhar mais tem mais volume você vai ter um ROI três vezes menor mas vai ganhar mais aí com um complemento você vai ter 100 vezes mais experiência 100 vezes mais técnica e assim por diante falei cara não faz sentido isso dentro do time ah perdão enquanto você está jogando um torneio live eu vou estar jogando 50 torneios online então é exatamente então isso eu estava falando que ele ia ganhar mais levando em consideração que ele tem porcentagem porque ele é aluno do time se fosse inteiro ele estiver jogando 100% para ele seria um dobro triplo de lucro jogando online e e eu bato na tecla eu tenho alguns alunos que gostam de jogar live fala cara foca no online eu explico essa diferença a importância de pegar a base técnica no online você joga esporadicamente live acho que é uma boa linha qual a sua frequência hoje no live? por esses compromissos off poker eu eu jogo menos live porque a viagem 5, 6 dias que eu vou para um evento atrapalha bastante aqui no desenrolar das coisas eu tenho jogado mais BSOPs e agora WSOP Brasil até porque eu não tenho visto então tenho pelo menos jogado Brasil a da América Latina aqui para ver se eu consigo participar de uma WSOP então por exemplo esse ano eu joguei o BSOP no Uruguai foi a primeira etapa em janeiro não joguei mais nada o ano inteiro lançamento dos cursos e tal aí em agora no final do ano agora acho que é agosto eu joguei a WSOP em São Paulo e agora no final do ano que não tem como foldar o BSOP e depois vou para a WSOP no Uruguai talvez eu nem fosse para a WSOP no Uruguai mas eu acabei ganhando um pacote e vou mas a minha grade seria só esse BSOP Millions e a minha frequência é essa eu jogo uma ou duas vezes não é o meu desejo o meu desejo é jogar a temporada inteira e disputar o ranking que é como eu disputei em 2013 e fiquei segundo ou terceiro eu cheguei na última etapa empatado com o Grow um amigão joga muito e a gente chegou empatado aí nos primeiros dias eu não peguei nenhum termo nem ele no quinto dia da reta de São Paulo ele cravou o High Roller aí não tem como buscar mais mas cravou o High Roller se eu cravasse os 10 paralelos que tinha não chegava não chegava assim mas não e é difícil demais existir mesmo na época eu parabenizei foi muito bacana foi uma experiência legal e eu quero muito disputar o ranking é bem legal é bem divertido rodar o circuito inteiro eu só não consegui por esses compromissos off mas talvez normalmente eu jogo as duas primeiras etapas do ano se eu for bem pontuar alguma coisa eu vou indo entendeu só pra vocês terem uma ideia essa de 2013 eu fui com o intuito de disputar o ranking isso na época eu não tinha condição de jogar High Roller essas coisas jogando só eventos paralelos cheguei no primeiro evento fui bem nenhum ITM nenhum evento e sim jogador comecei bem pé direito segundo evento nenhum ITM e nenhum evento tipo nada pra você ver como é que é a variância de jogar evento ao vivo não joguei 10 eventos joguei 5 meio evento um inicial lá e mais dois paralelos na época não tinha tantos eventos se eu jogasse um marrinha ali ajudava o marrinha geralmente o edge é bom e tal pega mais ITM mas eu não jogava chegou a terceira etapa nada peguei um ITM num paralelo não dá mais GG que ranking na época ninguém muito disputava ranking daria ainda a chance de eu participar de eu disputar e tal mesmo não fazendo nada nas duas primeiras etapas desisti mas era uma época que eu viajava jogando circuito e fui pra São Paulo que foi esse big hit ali eu fiquei em quarto e pontuei bem no ranking assim em décimo, quinto mas beleza pontuei e tal legal fiquei feliz aí fui pra próxima etapa agora bateu um mini big hit da época vamos jogar o resto chegou na etapa seguinte de Goiás eu peguei mesa final de novo do meio evento fiquei em quinto e aí eu caí do meio evento fiquei em quinto fui olhar o ranking e tava empatado com o primeiro e o segundo empatado não tinha 200 pontos atrás aí chega a terceira a outra etapa chega a outra etapa em Floripa primeiro evento hiperturbo eu cravo o hiperturbo de 200 pessoas a conta boa demais aí vem uma parada que eu lembro foi a mais marcante de todas o Todasso que ele foi um dos campeões brasileiros da temporada ele fez duas mesas finais seguidas e cravou hiperturbo na outra a mesma coisa que eu fiz eu falei cara não tem como isso é o destino a mesma coisa duas FTC seguidas e cravar o hiperturbo na outra etapa eu falei cara cravado já depois dessa parada eu nunca mais acreditei em nada de coincidência nunca mais nunca mais porque não tem como não tem como não tem como uma parada tão coincidência como essa não bater não tem como aí não só eu cravei o hiperturbo como eu acho que eu peguei SM no 6MAX eu lembro que eu bolei o Mevent eu tenho um histórico muito bom de bolha de Mevent os últimos dois eu fui o bolha do Mevent o bolha do Mevent mesmo no Uruguai eu fui o bolha rei rei câmera, televisão e tal e foi engraçado porque o cara subiu sem olhar do TG e eu olho no Big oito bandes rei rei falei cara tem não vou cair nessa porra agora não é possível é não é possível é o win o cara falou deixa eu ver o que eu tenho ele não viu aí ele veio aberto aí ele veio o asa falei não é possível que ele arrumou um asa sem olhar as cartas entendeu arrumou um asa é um problema ele arrumou um dois ele arrumou dois um na mão dele e um no flop é aí sei lá as de cinco alguma coisa assim aí as no turn nossa bolei de novo eu tinha boleado no Millions de Dezembro faltou um dois pro ITM aí eu bolei fui o bolha desse do Uruguai nossa que histórico ruim cara você acha que essa foi a mão que mais marcou sua vida ou você tem algum outro não é tem essa mão que essa mão não marca assim eu lembro porque foi engraçado eu saio rindo eu saio rindo dessas paradas eu não fico triste sofrendo é uma das coisas que as pessoas as pessoas que me acompanham elas elas acham estranho isso porque eu sou um cara que eu lido muito diferente com as bad beats desde os dezoito anos eu acho engraçado eu não fico triste não fico puto igual o nego bate mal os quebra mal mas eu acho engraçado eu tenho um parceiro aqui que ele bolhou o Natal o ME em Natal e até hoje ele tem trauma de jogar com o Ezri sério? nossa então cara eu fui chamando pra entrevista Ramon você tá bem pra fazer entrevista foi claro melhor impossível eu tô rindo aqui bora fazer essa entrevista eu fui pra fazer entrevista não tenho problema nenhum com isso uma das mãos que me mais marcaram são várias pequenas não tem nenhuma que me marcou eu lembro de um Eyes Eyes que eu ganhei um triplo foi muito interessante nesse WCube que eu peguei a mesa final era 20 left o flip que eu perdi na mesa final também um 6-6 num spot que blind wall o cara sobe o cara é o mais agressivo da mesa 100% de Open Race do Small eu tô muito pressionado pelo ICM ele sobe eu show o 6-6 e o cara tem Eyes Eyes entendeu aí o flip perco a parada marcou muito seu ganho eu puxei no mínimo mais 50 60 70k na época seria divisor de águas porque tipo 38 ainda foi mas foi importante pra mim na época mas 70k 80k seria outra coisa talvez até 150k que era o primeiro não tenho muitas mãos que me marcaram uma mão significativa não eu lembro dessas duas assim me veio à mente assim agora a gente perguntou sobre mão mas pode ser um torneio também algum torneio que você tenha jogado muito bem que tenha sido algo que pra você eu lembro desse Best Op Millions foi o marcante pra mim que foi o primeiro não foi o Millions perdão foi o Best Op de São Paulo do meio do ano ele foi importante pra mim porque foi a primeira vez que eu peguei uma mesa final e tal lembro que eu tava num período muito bacana o WCube foi logo em seguida logo depois que eu perdi o ranking eu fiz essa mesa final no meio do ano ali em julho aí depois eu fiz aquela mesa final em Goiás sei lá em agosto aí cheguei pra disputar o ranking em dezembro perdi o ranking na época eu fiquei bem triste mesmo fiquei muito mais triste do que qualquer outra coisa que aconteceu na minha carreira e pô uma semana depois eu peguei essa mesa final do WCube peguei o maior big hit quatro vezes mais que eu já tinha ganhado na minha vida num torneio aí pô é bom pra dar energizada influencia um pouquinho vamos ser hipócritas mas ajuda bastante na época deu uma motivada bem significativa show de bola Ramon ouvindo a sua história sobre o BSOP sobre o ranking me ocorreu uma curiosidade aqui quanto é que o cara gasta pra disputar o ranking por etapa vamos fazer os cálculos aqui agora rápido então hoje em dia tem outros eventos a série você fala por evento por etapa por etapa uma média de tipo ele vai ter que jogar X torneios a média de bainha é Y se eu for disputar o ranking eu vou jogar meia e vente que é 3.500 talvez dê reentrada uma chance grande de dar reentrada então vai dar 7k ou 6 depende não sei se a temporada entre elas são 3k ou é 3,5 eu sei que no milho agora é 3,5 vamos lá 6k tem que jogar high roller pra disputar ranking você tem que pontuar então você vai mais 5k dá 11 e provavelmente você joga alguns paralelos então você vai gastar em média uns 15k em média talvez seja gaste menos invista menos não gaste invista menos porque você vai bem no meio-evento você não fica no meio-evento é o torneio você chegaria até o vigésimo colocado você vai jogar todos os dias quase não vai jogar nenhum paralelo então você vai gastar 3.500 reais não vai gastar mais nada então vamos botar vamos estar por baixo 12k a média se fosse pegar a temporada inteira mais passagem mais hospedagem e o Maceió aqui é ruim a Malha Era aqui é horrível você não acha passagem mesmo comprando com antecedência por menos de 800 contos 700 contos isso é um problema bem ruim daqui mas como a gente viaja poucas vezes tem os benefícios aqui o custo de vida é bem baixo eu sou apaixonado por Maceió já fui em Maceió 4 vezes e se eu tiver oportunidade eu volto de novo em Maceió o convite está feito se estiver vindo para cá avisa a gente vai buscar no aeroporto é aviso mesmo uma curiosidade pescanco é uma boa pergunta então pescanco na verdade não é pescanco e o bom do pescanco é que não existe essa palavra você bota ali gu pescanco eu pesquisei aqui no Jack's Cooper ele é pescanco em todas não tem variação pescanco é deles pescanco acho que até tem não tem não pescanco em outro nas quatro você falou não tem um fake é você mesmo pescanco sou eu mesmo algumas pessoas tem niques diferentes em salas alternativas isso é até um ponto positivo eu pensei em mudar em algumas salas é possível alterar o nome eu pensei em alterar porque realmente é muito positivo você ser um jogador teoricamente desconhecido primeiro que a pessoa não vai ter a base de dados porque tipo ah esse é o PC beleza eles juntam no Holdemand e veem como é que eu jogo e faz um note em mim lá no 888 é uma merda e outra o fato de você ser desconhecido é porque é o seguinte um jogador regular ele tem um padrão muito parecido de como jogar contra um jogador desconhecido ou um jogador que aparentemente é fixe e tal então o fato de você ser desconhecido é muito evidente o que um regular tá fazendo em cima de você entendeu e quando você é um profissional também aí cria aquele metagame né putz será que ele fez isso porque ele sabe que eu sei e etc e tipo aí fica uma merda é por isso que a gente tem um GTO vamos voltar no GTO aqui pra jogar o equilibrado ali não tem problema então você ser desconhecido você sabe exatamente o motivo que um jogador tá fazendo determinada jogada bateu AIS 5 e 3 é um board excelente pra blefar contra um cara desconhecido você jamais deixaria de blefar se você deixa de blefar é porque você deve ter algum valor na sua mão ou você tem um AIS escondendo o valor da mão ou você tem um RERAY um DAMA-DAMA controlando o pote e também escondendo a força da mão e jogando de uma forma mais então você consegue entender o que o cara tá fazendo você tomou um overbet a tendência de um overbet contra um cara desconhecido é sempre o valor um jogador um regular pra vocês talvez que jogam vocês não vão ficar overbetando um jogador desconhecido por exemplo outra variável flop AIS 3 e 3 você se beta o cara call você vai falar putz o cara fiche deve ter o TASA não vou continuar blefando aqui é ou não é que você vai pensar assim? sim então você pode dar muito mais float entendeu? você paga com nada no flop e vê o que ele faz no turn então é muito mais fácil de explorar um regular quando você é desconhecido se eu fleto um AIS do meio da mesa com 15 blinds que é uma jogada muitos conhecem tipo de jogada vou dar call com 15 blinds pra expander a força da mão do meio da mesa se eu sou regular não consigo fazer isso entendeu? eu vou dar esse call o cara vai desconfiar já se é um cara desconhecido o cara vai diminuir a frequência de AIS que eu posso ter entendeu? porque no pouco a gente trabalha com frequências a gente vai falar o cara pode ter AIS e AIS não uma frequência de AIS uma frequência de AIS uma frequência de AIS uma frequência de X e de Y então é um regular ele vai botar uma frequência alta de AIS e AIS não é? é botar uma frequência baixa então você consegue explorar muito um jogador regular então eu pensei em mudar bom voltando de onde surgiu o pescanco quando eu tinha 17 anos ali e tal eu falei cara eu gostei muito disso aqui li o livro lá vi que existia como viver disso eu quero isso pra minha vida eu sempre gostei de computador de jogos é isso cara então vamos fazer o que? vamos caçar uma palavra pra ser o meu nick aonde que a gente vai caçar uma palavra aonde tem muita palavra no dicionário vamos caçar aqui 80 mil palavras tô ligando uma folheada aqui 40 minutos tem que achar um nick legal pô tinha lá alguns nicks famosos na época eu queria um nick que vai ser famoso também então tô ali folheando cheguei lá no P olha só como é que tá meio longo lá no P meia hora depois eu vi uma palavra chamada pescansou com C cedilha bom isso eu nunca vi deixa eu ler o que que significa pescansou aí eu bati o olho e dizia o seguinte cara na hora eu falei não é possível isso é mentira ato de espreitar o jogo do adversário é meu o que que é espreitar volta pra letra E do dicionário o que que é espreitar espionar então ato de espionar o jogo do adversário eu falei bom eu não preciso pensar muito já é essa palavra aqui e acabou aí na época não entrava cedilha não entrava cedilha 10, 8, 9, 13 eu pescando coco foi até bom não existe a palavra se alguém digitar no google ou vai aparecer tudo sobre mim ou vai aparecer a frasezinha do google ali você quis dizer pescando que é o que mais aparece hoje acho que aparece menos porque tem muito detalhezinho de pescando muita coisinha que eu posto aqui então meio que acho que o próprio o próprio google já reconhece tal então mas ainda aparece pescando muitas vezes show de boa vamos chegando aqui para para as considerações sinais Murilão antes de Murilo sua oportunidade aí faça um jabá do jabá? na verdade eu fiz um pouco antes jabá não tem como explicar o que é poker lab sem fazer jabá né às vezes você tem um curso aberto um 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 time né então então vamos lá está vindo agora o curso 2 de cash game a gente abre inscrições para os nossos cursos uma ou duas vezes por ano a gente teve o curso de cash game com o Claudio um curso fantástico foi no meio do ano e agora a gente vai abrir a segunda turma agora em janeiro e logo depois do da cash game week né vai rolar uma semana inteira sobre pós flop é bom para quem joga torneios e excepcional excepcional para quem joga torneios excepcional para quem joga cash game também vai ser uma série ih rapaz eu não vou contar o que vai ser eita vai ter gt1 na parada olha eu estou sentindo que ele está sacanhando com a gente vai ter gt1 na parada rapaz então vai ter então vai ter muito conteúdo sobre sobre pós flop com o próprio Claudio vai ser uma série um curso gratuito muito bacana cara praticamente infoldável para quem quer mais conteúdo gratuito além da própria academia da poker lab que é um site de conteúdos gratuitos então vai ser dia 8 de janeiro vai começar essa semana cash game week e cara se você quiser mais informações já fica de olho nas redes sociais da poker lab lá na academia ou para ficar mais fácil acompanha no facebook as redes sociais minhas do Claudio e da poker lab para não perder essa oportunidade nos próximos dias a gente já vai soltar as informações para quem quiser participar e bom esse é o curso de cash que também vai ser lançado em janeiro para quem tiver que quiser a oportunidade de participar do curso de cash ele é inteiramente focado em pós flop praticamente são acho que mais de 500 mãos analisadas tecnicamente são análises técnicas mais aprofundadas porque tem muito mais turn e river então tem módulo de flop módulo de turn módulo de river módulo de como jogar como agressor tribet pot cada uma com 50 40 100 mãos analisadas tecnicamente e como eu falei eu aprendi muito me ajudou demais para quem me ajudou demais no caso para jogar torneios e vai ajudar muito para quem joga torneios também então muitas pessoas compraram jogam torneios e acharam fantástico evoluíram assim deram um salto absurdo no jogo e é claro que você tem que fazer as devidas adaptações você vai entender é tipo aquela cirurgia que eu falei você vai entender a base forte de como se pensar na mão dos conceitos e praticamente tudo que eu aplico hoje é baseado em muito do que eu vi nesse curso e que eu venho estudando é uma base de tudo e o Elite que é o curso de torneios primeiro semestre também a gente vai ter o curso de Tchangol no primeiro semestre e o curso de Mindset também no primeiro semestre então é só acompanhar as redes sociais para não perder nada é só entrar pokerlab.com.br tem uma lista VIP lá você cadastra seu nome seu e-mail bem rápido simples você vai ter acesso a todas as informações a gente vai mandar para você por e-mail você não perder nada porque as inscrições geralmente são bem rápidas duram uma semana ou menos e se você passou a desperceber você perde e depois é só seis meses depois e tal o Elite a gente só abre inscrições uma ou no máximo duas vezes por ano a última foi agora no meio do ano a próxima vai ser só ano que vem a do Cash faz um tempinho já a próxima vai ser só em janeiro então a gente tem esse gap para quem quer entrar nesses cursos então é só acompanhar lá para ficar sabendo show de bola já lhe agradeci no momento que a gente começou a se falar vou lhe agradecer novamente desde o início quando a gente fez contato com o Ramon sempre nesse alto astral sempre aberto e sempre disponível para a gente tentamos gravar na semana passada rolou um contratempo a gente desmarcou remarcou para a segunda-feira sem problema nenhum então mais uma vez muito obrigado por ter aceitado é um prazer enorme ter você aqui no Hit engrandece muito o nosso programa eu que agradeço Rafael e Murilo pelo convite parabéns pelo trabalho e estou sempre acompanhando por aqui sucesso sempre é isso a gente fica muito feliz de você ter aceitado de você estar aqui nesse alto astral e passando um pouquinho de ensinamento tem que ser alto astral não é chato aqui aquele dia eu não gravei porque eu estava cansado mesmo virei uma noite grindando até as seis da manhã eu falei Rafael é um vilão hoje vai ser pesado vai gravar e a gente entendeu sem torcer a cara a gente entendeu sem fazer cara feia que a gente sabe como é que funciona e legal a galera você fala isso que a galera vê que tipo você grindou o dia inteiro estava cansadão foi um torneio que eu pegamos no final cinco da manhã e fui dormir seis então é bem puxado e bom eu estava bem cansado a noite aí eu acordei onze então eu não dormi muito bem naquele dia não era um dia que eu ia jogar senão eu dormiria mais tive que resolver algumas coisas e tal chegou a noite falei cara estou caindo de sono aqui vai ficar uma aula bórdia de jogador de pôquer nesse lifestyle de todo que a galera acha é claro que tem um ritmo ali de quem joga tarde mas o meu ritmo é mais à noite mesmo então é mais cansativo e exige até mais e estamos aqui conversando há quase duas horas então certamente ia ficar mais cansativo o que eu vou fazer aqui agora vou arrumar a mala aberto a pé amanhã cedo show de bola então antes da gente finalizar temos um quadro de dicas aqui no hit em que a gente faz sugestão para os nossos ouvintes de qualquer coisa não necessariamente relacionado a pôquer e eu separei dois itens aqui o Murilo separou mais um eu peço que enquanto a gente sugere você separe o seu para você também dar uma sugestão aí para a galera certo? vou começar certíssimo eu vou sugerir para a galera um documentário que tem na Netflix que chama-se Teste Sua Mente na verdade talvez em inglês seja Test of Brain eu acho que ele fala sobre sobre o cérebro ele fala sobre o funcionamento do cérebro e ele vai fazendo vários testes com você e com as pessoas no documentário e você fala assim meu Deus como é que eu não percebi isso como é que eu não vi isso e aí ele mostra para você como um simples fato de você estar batendo um pequeno papo com alguém enquanto faz uma outra atividade atrapalha o quanto atrapalha na sua atividade principal digamos assim então o documentário é muito legal é muito interessante eu acho que depois que eu ouvi esse que eu assisti os primeiros episódios desse documentário nem música eu ouço mais no Grind eu jogo sem nada sem nada para poder ficar focado mesmo porque eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que atrapalha duas áreas do cérebro funcionando ao mesmo tempo uma interfere na outra é muito interessante e ele explica o beabá disso uma outra sugestão que eu vou fazer aqui é um artigo do Metapoker do colega Marco Nacarado que já sortiu um livro tem um livro de poker e já sortiu aqui com a gente e ele fez um ou dois relatos anônimos de jogadores de poker e tal falando sobre vício falando sobre outros problemas pessoais que esses jogadores tiveram e eu achei muito interessante os relatos então vamos deixar o link dos dois artigos aqui nas notas desse episódio vale a pena vocês darem uma lida nesses dois episódios tá certo? Murilão jogue duro aí a minha dica para esse episódio é o livro Segredos da Mente Milionária você já deve ter ter lido não eu digo isso porque na real ele tem bastante informação interessante importante ele fala sobre o mindset da pessoa para a vida dela né tipo algumas coisas que geram gatilhos na nossa mente para que impeçam da gente evoluir na nossa vida evoluir em tudo em qualquer área não necessariamente só no Poké então é muito bacana o livro é pequenininho uma parada sei lá 100 páginas 150 páginas e é bem acessível para todo mundo eu acho muito bom bacana vou ler sim sua vez Ramon jogue duro então direto aqui é o ponto é uma coisa que é uma frase que eu gosto muito de mencionar os meus alunos também e independente da área que você esteja trabalhando se desenvolvendo pessoalmente procure se cercar sempre de pessoas mais inteligentes que você isso vai ajudar bastante nessa sua evolução como eu falei independente de onde você esteja e vai fazer com que você cresça exponencialmente nessa sua carreira essa é a minha dica show de bola é uma das coisas a pessoa geralmente se sente no ego de estar em um ambiente onde ela é melhor do que as outras pessoas e eu acredito que seja o contrário eu procuro estar em lugares onde as pessoas são melhores tchau a gente já falou disso em um outro episódio em um outro episódio a gente mencionou algo sobre isso e de fato aquela coisa de você a média das cinco pessoas que você mais convive exatamente sendo puxado para cima quando você está com pessoas mais evoluídas que você digamos assim exato super dica lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através de facebook twitter youtube instagram ou do próprio site somos hitpodcast em todas elas menos no instagram que somos hitunderlinepodcast temos também uma página de artigos então além do podcast leia nossos artigos lá no site temos uma lista de e-mails então acesse nosso site cadastre sua lista de e-mail também para receber nossos episódios nossos artigos em primeira mão e compartilhem um podcast com os amigos nas redes sociais no whatsapp para ajudar a divulgar os nossos episódios aí valeu quem usa itunes dê sua avaliação lá no nosso podcast no itunes dê lá suas 5 estrelinhas para ajudar a fazer com que ele sugira nosso podcast para outras pessoas e quem está ouvindo esse episódio através do navegador saiba que é muito mais prático ouvir através de aplicativo de podcast você cadastra lá recebe automaticamente o episódio já baixa já ouve em qualquer lugar a qualquer hora então é mais prático quem quiser ajuda de como fazer entre em contato certo? mais uma vez muito obrigado por chegarem até aqui ouvir mais de 20 episódios vamos chegar no 30 né burilo já estamos lá já a gente chega lá vai chegar vai chegar sim com certeza vamos chegar vamos chegar então muito obrigado pela audiência aí Ramonzinho um abraço muito obrigado mais uma vez um abraço e espero que a galera tenha curtido o podcast e que tenha sido relevante as informações que a gente passou aqui certamente foi com certeza com certeza mais uma vez muito obrigado galera valeu Ramon pela participação valeu tamo junto sempre valeu tem gente que compra baim de torneio Murilo compra peixinho do Pokerstar né peixinho protect card essas bojinhas assim né não eu nunca comprei que era de pelúcia aí eu aí eu comprei um só não pode me falar que você comprou uma camisa super nova e tá usando não a galera zoa bastante a galera que compra essa camisa e sai usando assim é engraçado porque é o perfil da pessoa quando eu comecei a jogar eu lembro que eu assinava uma escola de Poker eu usava camisa assim eu tinha 18 anos e só para dizer que eu estudava e tal depois você passa uns dois anos você fala você vê o que você tava fazendo né que merda mas tem vergonha que merda 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 que merda